Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um videocast, um podcast sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre marketing, sobre estratégia, em que eu convido pessoas que eu gosto, admiro e respeito para poder conversar profundamente sobre esses temas e também sobre outros temas que apareçam aqui, que sejam temas interessantes e que eu possa aprender com essas pessoas. Um dos objetivos chaves desse podcast é aprender e compartilhar aprendizados, compartilhar conhecimento. Hoje tem um convidado muito especial, um grande amigo, inclusive grande especialista em podcast, né? Marcelo Toledo, alegria ter você aqui, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, enquanto você falava eu estava me perguntando, pô, o que eu estou fazendo aqui? Se é pessoas especiais, pessoas que conhecem tanto assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas obrigado, pô, sempre um prazer estar aqui contigo. Que bom que o Man in the Arena voltou. O Man in the Arena voltou, né? Depois de cinco anos de hiato, né? Um projeto que foi tão bom fazer, retomar agora está sendo muito, muito especial. Estou muito feliz de você participar da primeira etapa, né? Você é um amigo aí de mais de dez anos, seu amigo mais velho que o Man in the Arena, né? De amizade. Verdade. Toledo, para a gente começar aqui, tem uma pergunta que eu gosto muito, que dá assunto, que é, quais são três marcos importantes na sua vida pessoal ou profissional que marcaram, que fizeram, que ajudaram a fazer quem o Toledo é o Toledo hoje? Cara, é... Acho que o primeiro, provavelmente, a natação. O esporte me moldou muito, né? Como pessoa. Eu acho que muito das minhas características como ser humano, como profissional, foram moldadas por conta da natação. Eu sou um cara que ainda, até hoje, eu tenho uma mentalidade de atleta, né? Eu me enxergo, quando eu estou executando, eu me enxergo como atleta. Então, eu estou buscando sempre a máxima performance, sempre o melhor resultado possível. E não existe atleta em desequilíbrio, né? Você não pode estar com questões, com sobrecargas psicológicas que você não vai performar bem fisicamente, né? Então, precisa existir um equilíbrio. E eu também, hoje, como eu não trabalho mais sozinho, há muitos anos, eu me enxergo como técnico quando eu estou vendo as pessoas que trabalham comigo. Então, a natação, para mim, foi muito importante, né? Então, eu trago a essência do esporte para tudo que eu faço. Tudo que eu faço, ou eu sou atleta, ou eu sou um coach. Ou eu, você está trabalhando comigo, você está aprendendo. Poxa, hoje eu tenho um estagiário que trabalha comigo na área de projetos, lá na Clivo, empresa começando. Então, o menino é brilhante, mas ele ainda é muito cru. E ele mesmo falar isso, quando a primeira vez ele falou, pô, Marcelo, eu sou uma folha em branco. Eu falei, você não é uma folha em branco. Quantos anos você tem? Ele, ah, eu tenho 18. Eu falei, você tem 18 anos de experiência. Sua folha ainda está muito cheia. Ela ainda vai encher muito mais. Mas eu me enxergo como coach nesse momento, né? Eu estou treinando essa pessoa para ela chegar nos sonhos dela, né? E sempre cruzando o sonho da empresa com o sonho da pessoa. Então, eu acho que o esporte foi o primeiro. Depois disso, cara, eu acho que se mistura, eu acho que ter conhecido a minha, a Renata, minha esposa, me abriu a cabeça demais. Porque ela é uma pessoa que... Eu acho que o homem, cara... Eu vou generalizar aqui, mas não é todo mundo, tá, gente? Não é todo mundo. Mas a maioria dos homens, eles foram construídos... Eu vou falar basicamente do brasileiro, porque é a nossa cultura, quem eu estou mais próximo, a cultura que eu mais conheço. Nós fomos moldados para sermos fortes, para não sentirmos medo, para não chorarmos, para dificuldade é algo normal e a gente tem que engolir o choro. Quantas vezes a gente não escutou isso? Então, eu acho que o homem, por conta dessa criação, ele acaba tendo uma certa desonestidade intelectual com a realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não aceita que nós temos problemas. E eu era exatamente assim. Eu não aceitava que eu tinha problemas. E quando eu conheci a Renata, ela falava assim, poxa, mas você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma dificuldade, você não tem nada. E eu falava, não, eu sou prático, você que é complicada. Era o que eu dizia. Nossa, muito bom, hein? Esses têm os maiores problemas, né? Pergunta como é que eu sei. Pois é. Então, cara, depois que eu convivi mais com a Renata e o nosso começo foi um pouco turbulento, exatamente porque a gente não conseguia se comunicar, porque ela estava numa esfera tão alta de conhecimento e eu estava numa esfera tão baixa de conhecimento que a gente não conversava direito. E aí depois, aí teve um momento que a gente meio que deu um tempo e ela tinha me falado de um curso chamado Processo Hoffman. E o Processo Hoffman, ela falava que tinha mudado a vida dela, que tinha sido uma das coisas mais importantes que ela tinha feito, etc. E aí depois, nesse período que a gente estava afastado, eu falei, cara, quer saber? Vou fazer essa porra. Fui lá e me inscrevi e fiz. Já ouvi falar e dizem que é incrível mesmo, né? É Heloísa, né? É Heloísa Capelas. Realmente, foi minha professora, inclusive, lá. Cara, foi transformador. Eu saí de lá, são sete dias, né? Uma imersão de sete dias. Você entra lá, você entrega o seu celular, você entrega o seu notebook, você não pode entrar nem com livro. Tá na regra, então você sabe disso previamente. Por que disso? Porque você precisa estar com atenção plena durante os sete dias. Cara, o curso começa às oito da manhã, vai quase todos os dias entre dez e onze da noite. E você nem sente. É puxado, mas você não sente. Porque você está constantemente olhando pra dentro, olhando pra si. E depois desses sete dias, cara, você sai enxergando a sua essência, sabe? Você sai enxergando o porquê você fez tudo que você fez. Você sai enxergando que todo mundo tem problema. Mas fala uma coisa que te marcou muito sobre você, assim. Cara, o que você descobriu, assim, que incomodou pra cacete? Cara, muito do que você vive lá, você olha pra como você foi criado. Então, se você tem pais e mães biológicos que te criaram, você vai olhar muito pelos olhos deles, pelo comportamento deles e como você foi criado. Se você tem pai e mãe de criação, é a mesma coisa. E se é os dois juntos, também. Então eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia eram coisas que não eram minhas. Eram coisas da minha mãe e do meu pai. E eu tava repetindo aquilo. Fui treinado. Eu fui treinado pra fazer aquilo e eu não percebia. Então quando eu fui começando, existem um monte de exercícios que você faz lá. A gente é orientado a não dizer o que são esses exercícios. Não, nem conta. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler, mas assim, teve um momento, eu acho que todo o processo Hoffman tem um breakthrough. Tem aquele momento que você faz... Virada de chaves. Caralho! Nunca tinha percebido isso. O meu foi no terceiro, quarto dia. Tem gente que é um pouco mais pra frente, tem gente que é no sexto dia, mas todo mundo passa por isso. E quando eu percebi as coisas que eu percebi, eu falei, puta que pariu. Foi um negócio surreal, assim. Eu falei, caraca, tudo bem. Não tem problema eu estar fazendo isso, desde que eu tenha consciência que eu esteja fazendo essas coisas na minha vida, porque eu quero fazer. E não porque eu fui programado pra fazer. Eu escolho fazer e não porque eu tô reativo aqui. Exatamente. Então pra mim foi... Cara, foi muito profundo. E eu lembro que todo final de curso, o processo Hoffman, existe uma reunião, não sei nem como tá sendo feito hoje por causa da pandemia, mas existe uma reunião que todo mundo se reúne com as suas famílias, você convida a sua família ou quem você quiser pra assistir. Eu fui a primeira pessoa a falar. Todos os alunos são convidados a falar no palco e eu fui falar. E eu me lembro de uma frase que eu disse na hora que foi mais ou menos assim. Eu... A sensação que eu saio... Eu vim pra cá tentando descobrir os meus problemas e eu saio daqui com a seguinte sensação. Como se eu estivesse na lama, embaixo da lama, com a visão completamente turva, sem conseguir enxergar um palmo na minha frente. E agora eu tô começando a enxergar um pouquinho mais. Essa foi a sensação que eu saí de lá. Aquela velha história de que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe nossa ignorância. Sim. Foi este o começo da minha ignorância. Eu comecei a perceber o quão ignorante eu era e como eu me comportava como ignorante. E a partir dali, cara, a minha busca pelo autoconhecimento foi absoluta. Então o segundo ponto mais importante são mistos. A Renata, porque ela despertou isso em mim e desperta até hoje. Cara, eu já tive muitos relacionamentos na minha vida, né? Não muitos, mas eu tive alguns relacionamentos na minha vida. E eu já tive um relacionamento que me jogou pra baixo. Eu já tive um relacionamento que eu tinha uma demanda, uma exigência tão grande que eu desisti de ser quem eu era. Eu desisti... Você que me conhece há muitos anos, né, Miguel? Você sabe que eu sou um cara que estudo, eu sou um cara que me preparo. Eu sou um cara que eu preciso olhar pra dentro. Eu preciso estar estudando todos os dias. Eu preciso treinar todos os dias. Eu preciso disso. E eu era cobrado desse tempo. Esse tempo que eu dedicava pro meu intelecto era cobrado que eu transferisse pra essa pessoa. E que tudo bem, eu respeito. Todo mundo tem tem suas necessidades. O fato de você estar estudando e... Ou seja, não estar com a pessoa naquele momento, pra algumas pessoas pode ser uma prova de que você não gosta delas. Era uma ofensa, sim. Ela se sentia muito mal e tal. E tudo bem. É um relacionamento, né? Cada pessoa tem o seu par, cada pessoa tem o seu match. E acabou que a gente não ficou junto e tal. Mas eu faço um paralelo com a Renata, porque a Renata, ela puxa a minha barra pra cima todos os dias, desde os dias... Desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Que legal, hein? Te desafia e te... E ela me colocou na rota do processo Hoffman. E ela nunca falou pra mim, faça. Nunca falou. Que legal. Ela só chegou e falou pra mim, eu fiz isso, isso mudou minha vida. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça durante muitos anos. Sim. Então eu diria que foi natação. Renata e processo Hoffman. Esses três foram muito importantes. Que legal. Mas eu tô curioso pra saber alguma mudança clara, específica, mesmo que seja pequena, que você consiga descrever do Toledo depois desse processo Hoffman. Cara, eu... A própria reclamação da Renata era correta, sim. Eu era um cara que eu achava que eu não tinha problemas. E eu acho que a gente... A gente... Eu vivi uma mentira. Pra mim mesmo. Eu acreditava na minha própria mentira. E na hora que alguém me faz pensar com a minha própria cabeça que eu chego à realização, que eu tenho um monte de problema e que todo... O mais legal do processo Hoffman, além de todos os conhecimentos que você tem, é você sentar ao lado de pessoas que tem problemas mil vezes piores que o seu. Você sai de lá com irmãos de alma. Porque você se mostra tão vulnerável, as pessoas se mostram tão vulneráveis. Você não é... O processo Hoffman é interno. Você não precisa falar nada se você não quiser. Mas o ambiente é tão seguro que você faz questão de compartilhar a sua história. E lá, eu me senti envergonhado. Envergonhado. Porque eu não tinha tantos problemas quanto as pessoas tinham. E você começa a enxergar o mundo de um jeito completamente diferente. Você começa a perceber que o mundo é único pra cada uma das pessoas. E essa polarização que a gente vive hoje, Miguel, é uma das coisas que mais me entristece. Porque a gente deixou de respeitar a opinião do próximo. A única verdade que existe na opinião de muitas pessoas que hoje falam que o mundo está chato é das pessoas que não aceitam a opinião dos outros. Então eu comecei a respeitar demais a história de cada um. Pô, isso é difícil pra você? Pô, eu te respeito. Isso é fácil pra mim. Mas eu te respeito. Eu sei o quanto isso pode ser difícil pra você. Pô, isso pra você, o meu problema, é fácil pra você? Pra mim é muito difícil. Eu sofro com isso há muito tempo. E a gente precisa entender que cada pessoa tem uma trilha. E foi isso que eu aprendi no processo, Rafa. Então eu comecei a tirar esse véu da ignorância dos meus olhos. Eu comecei a respeitar muito a história das pessoas. E eu comecei a entender que, cara, é normal ter problema. Tá tudo bem ter problema. Isso é natural. Todo mundo tem problema. Se você estiver escutando, porque você foi construído, eu fui construído assim. Eu fui construído a não chorar, a não ter problema. Eu voltava... Eu era meio bobão, Miguel, no colégio. Eu voltava, apanhava, chorava. Pô, o menino me bateu, não sei o que lá. Aí minha mãe me batia. Minha mãe me falava, então... Ah, é? Então toma aqui umas palmadas, você vai lá e vai voltar e vai bater no menino e tal. Eu respeito minha mãe demais hoje, porque eu investiguei muito a história dela durante o processo, fora do processo. E ela também foi criada de um jeito. Assim. O pai dela era cearense, o pai dela era aquele cabra macho, sabe? Ela foi criada assim. Então foi assim que ela também me criou. E meu pai também. Então a gente precisa entender o que foi, o que está sendo passado pra gente. O que que é nosso, o que que a gente quer manter e o que que a gente não quer manter. E principalmente perdoar, porque a gente guarda muito mágoas. Proativamente escolher quem você quer ser, né? E quem você vai se construir, né? Que legal. E perdoar, né, Miguel? Eu acho que assim, a primeira coisa que você quer fazer quando você sai do processo Hoffman, sabe o que que é? Pedir perdão. Meu pai, minha mãe e meu irmão foram me receber no processo Hoffman. Eu não sabia se eles iriam. Porque você, durante o processo, você fala assim, pessoal, a gente vai ter uma cerimônia no final do curso. Escrevam aqui nome e telefone das pessoas que vocês gostariam que estivessem aqui que a gente vai tentar contactá-los. Isso no início ou no final? Mais ou menos no final. Mais ou menos no final. E aí eu não sabia se eles iriam, se eles tinham conseguido conversar com a minha mãe. Minha mãe morava em Salvador. Eu morava, eu fiz o curso em São Paulo, eu não sabia se ela viria. E eles vieram todos. E os primeiros 30 segundos, quando eu os encontrei, a minha primeira vontade foi dar um abraço, eu me emocionei, comecei a chorar e eu pedir perdão por tudo que eu tinha feito de ruim. Tudo que eu tinha feito que de alguma forma tinha magoado eles. Agredia e magoava. Porque eles... Você é pai, eu ainda não sou. Você é pai, a gente faz de tudo pra acertar. E erra muito. E a gente erra muito. Então minha mãe, meu pai, meu irmão fizeram de tudo pra acertar. Eu precisava perdoar eles, porque em alguns momentos eu não entendia isso. hoje eu entendo. E não é fácil, tá gente? Até hoje. Não é que você sai de lá um santo. De jeito nenhum. Você sai de lá com um pouquinho mais de autoconsciência. Com menos lama no olho. Exatamente. Muito legal esse negócio de perdoar, porque nesse último ano, talvez a coisa que eu mais tenho trabalhado é o auto-perdão. Ao mesmo tempo que eu continuo demandando muito de mim pra frente. Mas é perdoar o seu passado, perdoar o que aconteceu, perdoar o que você fez, e ao mesmo tempo isso não pode ser uma desculpa pra você ficar tipo mulamba, sabe? Ficar tipo pouco exigente, mas você e essa combinação que parece uma dicotomia que é perdoa o que aconteceu, auto-perdão do que aconteceu, e olha pra frente de uma forma desafiadora, de uma forma sonhadora, de uma forma pensando grande, mas essa combinação tem sido das coisas que mais tem me ajudado. Que legal que você trouxe esse tema aqui do perdão, e que legal que você trouxe essa história com a sua esposa, tipo, ela, você não tem problema, é muito bom, porque claramente ela sabia que você tinha problemas, mas... Mas como é que você fala isso pra uma pessoa? Tava escrito na testa que você tinha problemas. E com a armadura, eu tinha certeza que eu não tinha problema, eu tinha certeza absoluta que eu não tinha problema, pô, eu sou um cara, você me conhece faz tempo, eu falo de um jeito contundente, eu sempre falei, acho que isso só ampliou ao longo do tempo, imagina um cara ignorante sendo contundente, é o que a gente mais tem visto por aí, né? É um ignorante cheio de certezas, né? Exatamente. Faz um estrago danado, né? Mas eu quero voltar na natação, né? Porque eu, eu respeito muito atleta, né? Atleta tem esse treino da disciplina muito grande e eu nunca fui um grande atleta, eu nunca fui uma pessoa que, eu não tive nenhum esporte, nenhuma atividade de esporte que eu me dediquei intensamente, não é nem assim a conquistar tal prêmio, mas ter uma rotina que fosse incrivelmente disciplinada e tudo mais, né? E nesses últimos, tem seis meses, e pouco, nem seis meses que eu comecei a fazer um treino funcional de cinco vezes por semana em que, é, eu, quando eu contratei essa pessoa pra fazer esse treino comigo, é, um cara que ficou meu amigo, ele é amigo de um grande amigo meu e, e aí, tipo, conheci ele, gostei do, 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 do cara e tudo mais, né? Ele chama Dread, né? Dread Coach. Ele, ele, eu falei com ele, falei, olha, tem duas coisas que eu quero nesse processo que a gente vai fazer aqui, né? Eu queria fazer um treinamento pra ser capaz de fazer handstand walk, né? Que era, tipo, conseguir ficar de cabeça pra baixo com as mãos e andar com as mãos que, pra mim, isso é só uma métrica, uma vez eu ouvi, que é só uma métrica de força, flexibilidade e equilíbrio, né? Quem consegue fazer handstand walk tem muito essas três coisas, então não é que eu quero ser um cara que consegue andar de cabeça pra baixo, mas que eu quero ter de um nível muito alto força, equilíbrio e flexibilidade, mas eu falei pra ele, olha, tem duas regras, o que a gente tá começando aqui, tem duas regras, a primeira regra é que eu não posso me machucar, porque eu já sou velho, eu sou caro, sem exageros, eu não posso me quebrar, porque se eu me quebrar vai custar muito caro esse processo, imagina você ficar aleijado uma semana, duas semanas, um mês, cara, atrapalha tudo da sua vida, você não pode ter isso, essa é a primeira regra, mas a segunda é a mais importante e que daqui uns dias possivelmente eu vou querer mudar ela, então grava bem porque não vai mudar, é essa que eu vou te falar agora, não pega leve comigo, aí ele deu uma risadinha e falou, pode deixar, aí depois ele falou, é Miguel, você não me conhecia quando você falou e tem sido assim, eu não estou no meu melhor peso da minha vida, eu estou até um pouco acima do peso, mas eu nunca estive tão forte e tão em forma como eu estou hoje de forma física, de força, de habilidade, eu já estou conseguindo fazer quase um handstand, não um handstand walk, mas está sendo muito, muito bom porque, cara, eu melhorei não só na parte física, a parte física é só um subproduto, eu estou mais disciplinado, eu estou mais treinado a suportar o que é difícil e quando eu fechei esse treino, eu decidi para mim que eu ia ter uma regra chave, a minha única regra era que eu nunca ia reclamar, o que o cara falasse eu ia fazer, ah, faz isso, fica quieto e faz, faz, tipo, não faz e esse está sendo um treino muito interessante e também tem uma outra coisa que me chamou atenção muito nesse processo foi que os meus filhos, eles nunca me viram sair do zero de alguma coisa, tipo, eles me veem no meu trabalho, por exemplo, eles veem em todas as minhas relações, eles olham, tipo, o papai já é muito bom nisso, o papai já faz assim isso, né, eles nunca me viram numa coisa que eu era zero e eu fui evoluindo e eu queria também, tipo, que eles compartilhassem, que eles vissem esse processo e que também eles vissem, eu queria que esse não reclamar e não pega leve comigo, fosse de alguma forma uma inspiração e um exemplo para eles, né, mas, então, assim, eu estou muito impressionado como está sendo bom para mim como pessoa, como profissional, como empresário, treinar cinco vezes por semana e alguns dias, tipo, falar, puxa vida, acho que o cara errou a mão aqui, colocou muito mais coisa que eu devia fazer, mas, tipo, vamos lá e fica quieto, não fala nada e faz, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de construção da disciplina e o quanto que o nadador, Marcelo Toledo, que nadava horas e horas na piscina e que tinha competição, né, porque você, você pode nadar para caramba e você ainda pode perder, né, não é que, então, como que esse, o quanto que isso, né, fala mais sobre a formação de você como empresário, de você como empreendedor, de você como profissional, o quanto que, é, está interligado isso. cara, é, eu, eu fazia um clube, minha mãe colocou meu irmão e eu num clube chamado Hobbsport, nem existe mais esse clube, e lá era quase uma brincadeira, assim, eu passava o dia inteiro lá, eu voltava do colégio, ficava o dia inteiro e fazia N esportes. Chegou um dia que eu falei pra ela assim, ó, eu não quero mais fazer tudo, cansei, o que eu gosto mesmo é a natação. Eu fazia judô, eu fazia futebol, mas eu falei, eu só quero a natação. Minha mãe me colocou no carro e saiu rodando todos os clubes de São Paulo com a cara e a coragem, nem sabia como fazia isso, mas eu falava assim, ó, que tá aqui meu filho, ele quer nadar, aí eu ia lá fazer uns testes e eu não passava em nenhum teste, porque eu não nadava bem pra ser um atleta de natação. Mas eu falava pra minha mãe que eu queria só nadar e competir. Então eu fui, cara, um dos primeiros clubes que eu fui, Pinheiros, que eu nadei minha vida inteira depois, fui... Reprovado. Denied. Aqui não, amigo, você ainda não tá pronto. Enfim, rodei todos os principais clubes de São Paulo e recebi não de todos eles, porque eu comecei a nadar quando eu tinha 12 anos de idade. E um atleta de natação, ele começa mais cedo, ele começa com 7, com 8. Com 12, ele já tá muito bom, né? Já tem técnica, já desenvolveu e tem... E quanto antes você começa, mais natural é pra você, porque a natação não é muito natural pra gente, principalmente a natação mais competitiva. E aí, enfim, um dia eu fui num clube chamado A Hebraica, que é um clube ainda da comunidade judaica aqui, e aí a técnica me viu nataçando e falou assim, olha, todos os seus estilos tirando o crawl são horríveis. O seu crawl é mais ou menos. vou dar pra você um período de experiência de 3 meses. Você tinha 12 anos? 12 anos. E ela falou isso na sua cara? Ela falou isso pra mim e pra minha mãe. Vou te dar um período de experiência de 3 meses, se nesses 3 meses você tiver uma evolução, você fica no clube. Eu falei, tá certo, tá dada a minha chance. Cara, e eu gostava tanto daquilo, mas eu era tão ignorante, eu era tão... Eu desconhecia completamente que eu não tinha nem óculos de natação. Miguel, eu fui pra lá sem óculos, no primeiro dia que eu fui nadar ela olhou assim pra mim, falou, você não tem óculos? Eu falei, não. Tipo, é o básico do básico, Todo mundo usando. Também você foi de sunga, né? Todo mundo de toque óculos. E eu não entendia por que eu precisava usar óculos, porque eu sempre tinha nadado sem óculos, só que eu nadava 45 minutos. Era pouco tempo. Sim. Eu nadava mil metros, 800 metros, chegou lá, você começa a nadar 3.500, 4.000 e 4.000 metros. 4.000 metros sem óculos, você nem enxerga mais, né? Tipo... Eu descobri isso no meio do treino, porque eu nadava de olho aberto, só que a piscina de competição, de treinamento, ela tem muito mais cloro. Então, chegou nos primeiros 30 minutos, eu já não conseguia mais abrir o olho, meu olho tava super ardido. E, enfim, foi o pior treino da minha vida, foi aquele. mas no dia seguinte eu tava de toque óculos. E a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar pela natação. Ir treinar era o ponto alto do meu dia. Eu amava aquilo ali. E criança não é muito amigável, né? Tem a questão do bullying e tal, e eu também sofri bullying na natação, até porque eu não nadava bem. Então, tava todo mundo na minha frente, eu fiz algumas amizades, então não era que eu era o ambiente mais incrível do mundo. sabe? Não era o ambiente mais incrível do mundo. Poxa, eu não sabia nadar tão bem quanto os outros atletas, eu não fui tão bem recebido porque eu entrei no meio do caminho. Cara, eu não sabia usar óculos, não sabia usar touca, puta, tudo errado, tudo pra eu desistir. Mas, cara, essas coisas eu irrelevava. Meu objetivo era, era o ponto alto do meu dia, era ir nadar. Passou os três meses, eu treinei todos os dias de segunda a sábado, eu fui em todas as competições, não tive nenhum resultado, nada expressivo, mas meus tempos foram melhorando. Passou um ano inteiro. Isso você tinha 12 anos? 12 anos. Passou o ano inteiro, eu fui aprovado nos três primeiros meses, ela gostou do resultado, da minha evolução, chegou no final do ano, eu recebi o prêmio de atleta revelação do clube. Uau. Ela chegou pra mim e ela falou assim, Marcelo, eu não sei se você percebeu, mas você não faltou nenhum dia neste ano. Enquanto todos os melhores atletas faltavam, ah, eu tenho médico, eu tenho não sei o que lá, tô com dor de barriga, tô doente, eu não faltei nenhum dia. Todos os dias, de segunda a sábado, eu treinava. Disciplinadamente. o tempo da galera nos 50 livre, que era a prova mais, menino, jovem, você tem que testar muitas provas, porque você ainda não tá desenvolvido fisicamente, então você pode ser bom no coste, você pode ser bom no peito, etc. Então ela botava a gente pra nadar tudo. 50 livre era um clássico, todo mundo nadava, e eu lembro que os meninos nadavam em torno de 32 a 30 segundos naquela época. E eu comecei com tipo 45. Chegou no final do ano, eu já tava fazendo praticamente o mesmo tempo que todo mundo. então a partir dali eu me percebi como atleta. E o que se sucedeu dali em diante, Miguel, eu troquei de clube, fui pra clubes melhores, até chegar no Pinheiros que era o melhor clube com os melhores técnicos, com a melhor estrutura. O meu nível de treinamento era mais ou menos assim, eu acordava às 4 horas da manhã, eu treinava das 5 da manhã até às 7 e meia. Desculpa, eu treinava das 5 às 6 e meia, porque às 7 e meia tinha colégio. Aí eu ia pro colégio, estudava, meio dia e meio eu ia pra casa, almoçava, e 3 e meia eu tava no clube de novo. Treinava até às 7 e meia da noite. E antes do treinamento de natação na parte da tarde, a gente tinha preparação física, que é o dry, na área seca. Então é medicine ball, é treinamento funcional, musculação, etc. Toda quarta-feira a gente tinha treinamento psicológico. lá foi onde eu aprendi a começar a fazer meditação e mentalização. A nossa psicóloga, ela colocava a gente deitado e começava a fazer viagens mentais. Galera, competição de sábado, imagine que você tá entrando no ônibus e você tá chegando na competição e você dá de cara com o seu maior oponente. Então ela meio que te preparava a visualizar cada centímetro. Tudo que existe no mundo existe duas vezes, primeiro na cabeça e depois no mundo real. Então era um nível de treinamento muito intenso. A gente era incentivado, todo mundo tinha um caderninho, que nem você tá aí anotando suas coisas, a gente tinha um caderninho, a gente anotava nossos treinos todos os dias e era muito comum a parte do fundo do caderno, ou seja, a parte mais que você ainda nem chegou, você fazia as projeções dos seus tempos. porque a natação ela é consistida em etapas. Então se você nada 1.500 metros são 15 tiros de 100 metros. Então o atleta de que nada 1.500 metros ele tem que fazer a projeção. Ó, eu vou começar com um 7, depois vou passar pra um 6, depois pra um 5, aí vou manter um 5, no final eu quero fechar com um e um. Você se prepara pra fazer exatamente o que você quer fazer e normalmente você acerta na vírgula. Normalmente você acerta na vírgula. Então você fala assim, poxa, eu vou passar essa prova com tanto, vou fazer isso, isso, isso. Ou seja, tudo que a gente tá falando aqui é o quê? É o nosso plano de negócios. Eu tô planejando que eu quero chegar ali e eu tô formalizando. Eu estou colocando no papel, tô colocando na minha cara pra eu ver todos os dias que esse é o tempo que eu quero fazer. Então, para pra pensar que tudo que eu aprendi na minha vida foi eu quero chegar neste tempo. Pra eu chegar neste tempo eu preciso treinar todos os dias, eu preciso me superar todos os dias no trabalho mental, no trabalho físico, dentro da água, em relação aos meus amigos, na minha preparação mental antes da prova, em tudo que eu puder fazer. Fora isso, tem a alimentação, toda a parte de nutrição que eu também fazia, médico, etc. Essa é a rotina de atleta mesmo. Hoje, eu faço exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito. só que pros negócios. Então, eu aprendi que na minha vida, cara, eu aprendi muito cedo a fazer exatamente o que você falou. Eu ia lá, me preparava seis meses pra uma prova, um campeonato brasileiro. Eu lembro, eu participei de muitos campeonatos paulistas. Era mais ou menos dividido assim, né? Os primeiros seis meses era a piscina de 25 metros, o campeonato mais importante era o paulista, no segundo semestre era a prova era a piscina de 50 metros. Na piscina de 50 metros a prova mais importante era o campeonato brasileiro. E também algumas pessoas que eram um pouquinho mais talentosas, eu nunca fui o mais talentoso do mundo, mas eu ganhei alguns desses campeonatos. Eu ia pra um campeonato internacional e eu lembro que eu tava num campeonato na Argentina e era quase que um campeonato sul-americano assim e eu tava muito bem, muito bem preparado e a minha prova que eu amava era os 200 medley. Eu nadava outras provas porque quem nada o medley é bom, não é incrível em nenhum estilo normalmente, mas é bom nos quatro. Multifuncional. Multifuncional. Eu nadava bem o crawl, eu nadava bem a costas e eu nadava borboleta e peito mediano. A prova que eu queria ganhar era os 200 medley e eu já tinha ganho medalha de ouro se eu não me engano nos costas ganhei medalha de prata numa outra prova que eu não me lembro medalha de bronze numa outra prova e aí tinha os 200 medley que eu queria ganhar e eu ganhei de uma piscina do segundo colocado. foi um negócio surreal. Só que quando eu saí da água me informaram que eu havia sido desclassificado. Aí eu tomei aquele choque eu fiquei revoltado porque eu não me importava com as outras medalhas. Você queria aquela medalha? Eu queria aquela medalha. Então, você imagina a frustração para um atleta que passou seis meses se preparando para aquela competição e você é desclassificado por alguma razão? Falaram que eu tinha feito a virada com a mão não sincronizada? Ela precisa estar super justinha? Então, quando eu chego no ambiente de trabalho que eu começo a ter frustrações de tentar alguma coisa e não conseguir de montar uma startup e falhar e de não conseguir vender e de apanhar para caramba e de sofrer. Poxa, eu já havia sido treinado isso, cara, anos antes. Então, quando eu cheguei no mercado de trabalho o que eu repeti? Eu quero chegar aqui, eu preciso me planejar, eu preciso mentalizar, eu preciso me treinar e me preparar todos os dias. Todas as vezes que eu tinha um desafio maior do que eu, eu repetia exatamente essa mesma fórmula. Eu me preparava. Primeira vez que eu fui ser líder de um time que eu não sabia a menor ideia como fazer isso, o que eu fiz, Miguel? Eu procurei um técnico. Eu liguei para o meu amigo que mais entendia do assunto e falei eu vou ser líder, eu não sei como faz essa porra. O que eu faço? Aí ele me indicou três livros, eu me preparei, eu estudei os três livros, eu pratiquei e eu fui botar em prática. Porque o avião estava voando, eu precisava aprender a fazer isso. Então, eu simplesmente repeti o que eu fiz. Se era o jeito certo ou não, não sei. Foi o jeito que eu consegui ir me desenrolando. Devo ter errado um milhão de vezes em muitas situações, erro até hoje, mas eu acho que uma coisa foi positiva para mim. Eu sempre extraio algo positivo de qualquer situação. eu sou muito otimista, eu sou muito positivo e eu sei que isso pode ser minha maior qualidade e meu maior defeito. Mas, para muitas coisas, é importante você ser otimista, principalmente se você é empreendedor. Porque você tem que acreditar em coisas que muitas pessoas não vão acreditar. O que eu estou empreendendo hoje é uma das coisas dificílimas. Muitas pessoas que eu conheci já falaram, pô, já tentei isso. Não deu certo, você vai quebrar a cara. Eu já escutei isso, cara, várias vezes, muitas vezes, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então, nesse sentido, eu sou otimista e não importa o que aconteça, não importa quantos não, quantas viradas erradas eu seja desclassificado, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio dar certo. Então, essa é a minha mentalidade. É uma mentalidade de atleta, só que no mundo dos negócios. Cara, muito legal isso. Eu não sabia todos esses detalhes da sua história, apesar de ser seu amigo há mais de 10 anos. você ser negado no Pinheiros, ser negado em vários clubes lá atrás, quando você estava começando, você era um menino. Quais que são as três características ou três elementos ou o que que você acredita que foi o motivo de você ter recebido bem isso e não desistido ou desanimado ou falar isso não é pra mim ou vou fazer outra coisa. O que que fez você lidar bem com essa frustração inicial que é super pesada, né? Hoje você é adulto, hoje você tem experiência, hoje você tem, tipo, você lidar com a frustração é diferente, mas com 12 anos, coisa que você achava mais legal, você vai em todos os clubes e fala, não, não, você não é bom o suficiente nem pra começar. É uma, é uma, é um baque muito grande, né? E tem gente que consegue passar por isso e tem gente que não consegue passar por isso. O que que você, como é que você explica? Cara, lembra que eu, que a gente começou nessa conversa aqui falando que eu fui formado, eu fui programado a ser forte. Sim. Ao mesmo tempo que isso foi positivo pra muitas coisas e pra essa situação foi extremamente positivo porque eu nem sentia a pessoa falar assim, você não passou, não doía nada pra mim. Mas não porque eu tinha essa consciência de que eu tava tomando o não, mas porque minha mãe dava o significado do não diferente pra mim. Minha mãe falava pra mim que não tinha problema, o clube certo vai vir. Ela sempre falava assim, o que é seu vai vir. O que é seu já está programado, não se preocupe com isso. Aqui é só o caminho. Então, minha mãe, eu não tinha consciência disso, então eu vivia muito da consciência que minha mãe passava pra mim e ela dava sempre significados muito positivos pra tudo que acontecia. Ó, pô, gerou alguns efeitos colaterais? Gerou, mas depois eu resolvi isso. Mas naquele momento eu tinha uma percepção muito porque minha mãe estava dando aquele significado pra mim. Então, eu não sentia essa dor. Eu ia lá, recebi o não, ela falava, ó, o clube tal não deu certo, mas amanhã a gente vai em outro. E amanhã a gente vai em outro. E amanhã a gente vai em outro. E uma hora eu recebi o sim. E na hora que eu recebi um sim que foi meio sim, falou, pô, você tem três meses, ela fazia aquilo, falar, agora é a oportunidade da sua vida. Agora você vai mostrar quem você realmente é. Sabe? Porque você é bom, você pode, o que você quiser. Minha mãe sempre me puxava pra cima, me empoderava, sabe? E eu simplesmente ia lá e fazia. Eu não ficava pensando muito, sabe, Miguel? É isso que eu quero? Eu quero nada? Beleza, vamos embora. Então vamos nessa. Que legal, né? E quando você foi desclassificado na prova de 200 metros de Medley, o que que já estava diferente no Toledo pra lidar com essa frustração? O que que mais que tem? Porque assim, eu quero, pra mim tem duas coisas de esporte que me chamam muito a atenção. Uma é essa disciplina de você conseguir fazer um trabalho maçante todos os dias, pra quem sabe lá na frente colher o fruto disso. E é só quem sabe, não é garantido. É só quem sabe, mas você tem todos os dias, durante um ano, seis dias por semana, você não faltou nenhum treino, você foi em todos, pra lá no final você tá com um tempo parecido com a da galera que tava fazendo. Isso tem uma coisa muito, isso é muito marcante. A outra coisa que é mais marcante ainda é esse, tipo, tem muito fracasso. Você pode ser excelente e você só é médio. É um negócio que é muito, ele é muito duro no sentido de só tem um ganhador, só tem um vencedor. Então sobra, sobra pouco. A vida em geral, ela é mais, ela é mais, ela te abraça mais do que o esporte. O esporte tem um exército de perdedores e tem um ganhador. Na vida não, você pode, tem N profissionais em qualquer área muito bons que são campeões na área dele, né? Quantos médicos na especialidade tal tem excelente? Tem N. Na natação só tem um ganhador, o resto perdeu. É, é isso mesmo. E esse, usar isso pra vida é muito valioso, né? E uma das coisas que eu busco fazer aqui, pra mim, quem assiste a gente, é aprender aprender com a experiência dos outros. Porque ser inteligente é aprender com seus erros. Ser sábio é aprender com os erros dos outros, né? Então, esse processo aqui é bem interessante. É, eu tenho um detalhe no meio do caminho que, assim, muitas pessoas que não acompanham o seu dia a dia vão te medir pelo dia da competição, que é o dia que você ganha a medalha. Ou que perde. ou que você perde. Mas a gente tem que lembrar que, quando eu cheguei na competição, já passou o tempo de treinar. E o treinamento, ele nada mais é do que todos os dias eu ter feedback do meu técnico e eu saber os números que eu estou fazendo. O esporte, ele é matemático. Porque se ele não fosse mensurável de alguma forma, seria impossível você saber se você está progredindo ou não. Então, o meu trabalho na piscina, no dia da piscina, era, Marcelo, agora a gente vai fazer o aquecimento. São 800 metros. Marcelo, agora a gente vai fazer 10 tiros de 100 metros a cada 1 e 30 segundos. Para quanto eu estou chegando no 1 e 30? Como que eu estou me comparando com as outras pessoas que estão na piscina? Então, Tem feedback imediato. Você tem feedback imediato. De performance ou de fracasso. Exatamente. E você não está bem todos os dias. Eu lembro que tinha dias que eu estava surreal fazendo uns tempos que eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Tinha outros dias que eu estava horrível, que você está pesado, que você está sobrecarregado. Sabe? Então, você tem muitos altos e baixos durante o treinamento. E aí você aprende a entender o que te faz ficar bem. Exatamente. E aí você vai começando a trabalhar cada vez mais a modelar para você estar sempre fazendo as coisas que te colocam naquela performance excelente. Exatamente. Que eu vejo na sua rotina. Você tem uma rotina de horário para treinar, horário para acordar, horário para ler, horário para fazer. E isso... Eu tenho muito menos isso que você e ao mesmo tempo eu sei que quando tem as coisas acontecem. Quando tem funciona. Tem várias coisas que eu sei que dão resultado que eu ainda não faço. E aí eu fico me perguntando pô, mas por que eu não estou fazendo isso? Porque eu sei que isso dá certo, eu sei que isso funciona. Eu comecei a... É engraçado porque muitas pessoas que passaram na minha vida elas falam assim pô, sua vida é uma planilha. Para o bom e para o mal. Então a Renata quando eu conheci a Renata ela pô, você é toda regradinha, você é uma planilha. Mas ela não era regradinha igual você? Porque a Renata eu conheço um pouco ela é muito mais disciplinada. Ela é muito mais disciplinada. Ela é uma atleta também. Ela é muito mais disciplinada do que eu. Só que o meio dela ser disciplinada é completamente diferente do meu. Então ela não usa... Ela não tem planilha. Não tem planilha. Ela não usa Excel, ela usa hoje. Não. Você vai falar assim Renata, você precisa acordar todo dia a tal hora, você vai treinar a tal hora, você tem que comer isso. Ela não questiona. Eu, por exemplo, alimentação eu questiono. Porque para mim é muito difícil ter disciplina com a alimentação do jeito que ela tem. Mas você também é super regrado. Faz um esquema lá de... Eu lembro de ver você fazer um esquema de... Eu tenho altos e baixos. de comer aquelas dietas certinhas. O cara que leva a marmita. Eu experimento muito. Leva a marmita. O cara que leva a marmita para os lugares é muito certinho, disciplinado. Eu respeito para caramba. geralmente quem está com a marmita está todo em forma, shape e tal, não sei o que. E o cara que está criticando está barrigudo. Eu já fui muito assim. Hoje em dia eu respeito um pouco mais minhas vontades. Um dia... Eu lembro que uma vez a gente foi viajar. Uma das primeiras vezes que a gente foi viajar. Pô, vamos fazer uma viagem legal e etc. Eu e a Renata a gente trabalha muito. E a gente se curte assim. A gente se ajuda muito. Isso que é muito legal. Mas a gente tem nossos momentos de lazer. E um momento que a gente foi viajar pela primeira vez, o que eu fiz? Montei a planilha da viagem. Dia 1 a gente vai fazer isso tal hora de manhã, de tarde, de noite. Vamos jantar nesse lugar. Já pesquisava o lugar, já tirava foto, já botava no Evernote. Aí na hora que eu falei amor, vem ver como é que está aqui a nossa viagem. Ela olhou aquilo ali. Ela olhou assim bem no fundo dos meus olhos e falou... Meu... Vai ser assim não? Você realmente... Você realmente quer tirar férias com um horário regrado? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei cara, joguei tudo no lixo. Falei, meu, vamos fazer as coisas no momento que a gente quiser. E eu comecei a me flexibilizar mais. Que legal. Então você tem que ter os momentos de sacrifício, mas você também tem que ter os momentos que você curte, você come besteira. Sabe? Não sou mais atleta. Você tem que ter os seus momentos de lazer também. A Renata não tem para alimentação, para treino. Ela nunca falta no treino. Nunca. Juro por Deus. A gente se conhece há uns oito anos. A gente está junto há uns oito anos. Se ela faltou no treino mais de três vezes, é muito. É surreal a disciplina que ela tem. Eu não tenho esse nível de disciplina que ela tem hoje. Você faltou quatro vezes. até parece que você é um cara indisciplinado. Então é muito bom esse dia. Esse é interessante. O dia de competição não é mais o dia que você vai treinar. Ali já está entregue. Já foi. Ali é só uma coisa tipo é quase que um detalhe. O que importa mesmo é tudo o que você fez antes. E essa questão do feedback diário, de você medir diariamente, ter feedback imediato, é uma das coisas que gera evolução. Demais. E você coloca isso no seu trabalho de diversas formas. Demais. Relacionamento com a equipe. Você hoje é professor também, dá treinamento e tudo mais. Você também coloca isso em outras áreas. Assim, eu tento despertar a consciência das pessoas de que se você viu algo que não está sendo bom para a empresa e você não está tendo essa vontade, essa motivação ou por qualquer razão você não quer dar esse feedback, porque dar feedback é desconfortável. Sim. Se eu chego para você e falo assim, pô Miguel, cara, não gostei do jeito que você falou comigo. É desconfortável, é difícil. E muitas pessoas preferem não fazer porque a zona de conforto é uma delícia. Então, eu estimulo muito as pessoas a entenderem o quanto o feedback é importante porque isso me formou como atleta e isso vai te formar como pessoa. Você acabou de me contar uma história aqui de um feedback que você recebeu de uma pessoa da sua vida que, cara, 99% das pessoas estaria fechado para receber esse feedback. Mas você recebeu e esse feedback foi incrível para você. É esse tipo de coisa que eu quero que as pessoas percebam. Receber feedback não é natural para ninguém. É difícil até para mim receber. Muitos feedbacks eu ainda recebo de pessoas que eu não conheço nas redes sociais que eu, caraca, esse feedback. Aí eu falo, não, calma, respira, o que está acontecendo aqui, o que ela está querendo dizer, onde eu posso aproveitar o ponto positivo e tal. Às vezes, não tem ponto positivo mesmo. Não tem. Tem coisas assim, tipo, eu estou mesmo com internet há 20 anos, então, eu aprendi a receber, agradecer, deletar e bloquear. Funciona muito bem, muito bem. Em especial, essa combinação de agradecer, receber e agradecer, junto com deletar e bloquear. Quando você faz as tuas coisas, é muito poderoso. É maravilhoso. Mas esse feedback que você está falando, até é legal contar aqui, eu recebi um feedback de uma pessoa que é muito próxima de mim, falou assim, Miguel, parei de te seguir no Instagram. Isso tem um tempo, foi o ano passado. E eu falei, poxa vida, interessante, por que você parou de seguir? Quero saber por quê, quero saber o motivo. E a pessoa falou, porque você, pessoalmente, é muito mais legal do que o seu Instagram. Que bomba. Caramba, pelo menos não era o contrário. Seu Instagram é muito legal, mas você, pessoalmente, é chato pra caramba. É, exatamente. Seu Instagram é cheio de conteúdo, mas você, cara, é um burro, idiota, ignorante. Não, desse lado foi positivo, mas foi uma coisa muito interessante que é, poxa vida, quantas pessoas convivem comigo pessoalmente? Muito menos do que pessoas que convivem com o meu Instagram. Apesar que eu não ser, é muito curioso, porque eu tenho hoje quase 40 mil seguidores no Instagram, pra algumas pessoas é muito, pra outras pessoas não é nada. Então, é muito relativo. Eu sempre achei que era muito mais pro ser pouco do que pra ser muito. Até porque eu tenho amigos que tem 4 milhões de seguidores. Pois é. Mas isso me chamou muito a atenção, porque como que eu estou me apresentando nos lugares, como eu estou me apresentando no ambiente, como eu estou apresentando num lugar que milhares e milhares de pessoas me veem, isso gerou toda uma reflexão de que tipo de conteúdo que eu ia fazer, que tipo de mensagem que eu ia dar, como que eu crio ambientes que permitem eu performar da minha melhor forma. Voltar a fazer esse podcast aqui é uma dessas coisas, porque esse ambiente de conversas profundas, de conversas desafiadoras, de conversas interessantes, é onde eu mais me sinto bem e onde as coisas saem, saem coisas que não estavam programadas e projetadas. Então, isso tudo é interessante, mas esse receber o feedback é realmente muito, não é gostosinho, mas é valiosíssimo, é uma coisa muito, muito poderosa, interessante. Demais. Que legal que você trouxe isso que não estava no script, é quem tinha falado antes de começar a gravar, que foi legal. E olha esse negócio que você falou que é interessante, que normalmente, hoje, as pessoas são percebidas nas redes sociais muito maiores, melhores, do que na verdade elas são, né? Então, tipo assim, eu conheço um monte de gente que eu vejo nas redes sociais e falo, caraca, essa pessoa não é assim, eu conheço ela. Ela não é assim, ela é completamente diferente de como ela é. E as pessoas têm uma percepção distorcida para mais. Então, eu falo, galera, calma, isso é um recorte da vida, extremamente limitado e extremamente aumentado. Esse é o poder do marketing, né? Então, eu acho que a gente tem que também tomar muito cuidado com definir o que é aquela pessoa simplesmente pelo que você vê nas redes sociais, né? E teve um outro, uma outra história também que você está falando, estou me lembrando aqui, tem uma pessoa que começou a trabalhar comigo no início desse ano e ele é o diretor de uma empresa que eu sou sócio, né? Uma empresa que ainda está meio que stealth mode, assim, não está divulgado e tal, a gente não está, até porque a gente está trabalhando muito nos bastidores para fazer funcionar e está indo muito bem, mas está, assim, quietinho, né? E aí, esse cara falou para mim alguns meses atrás, já tinha vários meses que ele estava trabalhando comigo, falou assim, puxa vida, no dia que você foi me entrevistar, né? Eu fui a última pessoa a entrevistar ele da empresa, né? Eu falei para ele, olha, isso aqui vai ser um teste, vai ser um teste da gente, você ver como é trabalhar com a gente, né? Você já, o meu sócio, você já trabalha com o meu sócio, já conhece ele há mais tempo e tudo mais, mas é um teste, eu vou ver, a gente vai ver como é trabalhar com você e você vai ver como é trabalhar comigo. E aí, ele falou assim, que ficou pensando, puxa vida, como que vai ser trabalhar com esse Miguel aí? Porque um cara, né? Eu brinco que eu sou nano famoso, né? Tipo, dentro do meu, né? Como o Conrado Adolfo tem uma frase boa que é, seja famoso para quem te conhece, né? Então, para quem me conhece, eu sou famoso, para quem não me conhece, que é a grande maioria das pessoas, eu não existo, né? E está tudo certo, tem uma coisa de foco e tudo mais, né? Então, esse, esse, e ele falou, puxa vida, como vai ser trabalhar com esse cara que tem uma figura pública interessante, bacana, cordial, simpática, alegre, mas será que esse cara é isso mesmo? Isso foi ele em janeiro, sei lá, janeiro, fevereiro, pensando isso. e aí meses depois ele vem e me fala espontaneamente, Miguel, quero te falar uma coisa que tive essa sensação quando comecei a trabalhar com você, quando a gente fez aquela entrevista e tudo mais, me contou essa história que eu estou te contando aqui, e ele falou assim, mas, puxa vida, eu estou muito feliz porque trabalhar com você, você nos bastidores, é igual no público, ou às vezes até mais legal, até mais, puxa vida, isso é exatamente o que eu quero ser, não quero ser uma farsa bonita, você até postou outro dia isso no Instagram, que eu achei, pô, o Toledo é corajoso, porque ele falou assim, olha, a maioria dos caras, eu conheço praticamente todo mundo do mercado, e não gosto de quase ninguém. Não, não é como eu falei que eu não gosto, eu falei, eu sei que não condiz com o que é a imagem que as pessoas falam. Mas a imagem é pior, a realidade é pior do que o que passa, e a gente, assim, quando você vai ficando mais velho, e você também vai conhecendo mais os bastidores, você também vai sabendo os seus tombos, as suas histórias, as suas dores, também você vai vendo que tem esse processo todo que, então, hoje eu acabo também levando mais, de uma forma mais leve essas coisas todas, tipo, ah, aconteceu tal coisa e tal, e tudo que parece que é o fim do mundo hoje, semana que vem nem estão lembrando também, então, tem todo esse processo aí que é interessante, mas o que que o Toledo está fazendo de diferente hoje que as pessoas não conhecem, assim, o que que só quem convive na rotina no bastidor com você sabe sobre você? Cara, é... Desculpe, é... Cara, eu estou fazendo um negócio que eu sempre fiz, mas que está completamente diferente, que é empreender, né, pô, fazia oito anos que eu não empreendia, e está completamente diferente, cara, tudo mudou, o jogo mudou, as variáveis mudaram, está bem mais complicado, está bem mais competitivo, né, eu comecei a estudar coisas que eu não estudava antes também, né, eu, cara, eu nunca me interessei muito por política, é... Mas eu tenho um amigo que, cara, você me ajudou muito, Camilo Teles, esse foi o cara que eu liguei, para quando eu queria saber, meu, como é que eu faço para ser um bom líder. Que legal. É... Conheço ele também, que legal. Conhece, né? Sim. Então, o cara, é... O Camilo, uma vez ele me disse uma coisa, que realmente faz sentido, né, ele fala assim, se você... Eu acho que é uma frase conhecida, né, mas ele que me disse pela primeira vez, que foi mais ou menos assim, é... Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Sim. Então, você, de alguma forma, precisa pelo menos entender o que está acontecendo, né? E eu continuo não gostando de política, mas eu decidi estudar. Entender um pouco mais, porque custa caro não saber nada. Exatamente. Então, eu decidi estudar isso um pouco mais, né? Há mais ou menos três anos, eu decidi começar a estudar filosofia, e venho estudando desde então. E a filosofia é muito conectada com a história dos governos, né? Eles... A filosofia influenciou muito os governos, né? Então, por trás de toda ideologia, existem grandes pensadores. E eu quis entender um pouco como esses pensadores pensavam, como era o contexto de quando eles pensavam aquilo. E você pode ir na fonte, né? Ler o livro do pensador, e não ler um resumo sobre alguém que nem leu o livro, talvez, e está fazendo o resumo. Que é o que eu tenho mais batido ultimamente, né? Eu ainda estou muito no começo, eu acho que essa é uma jornada para a vida, sabe? É uma decisão... Você fazer um trabalho intelectual é uma decisão para a vida. Porque existe tanto conteúdo a ser consumido que a gente não pode desperdiçar com conteúdos que não vão te dar a base do pensamento. Eu acho que a gente precisa aprender a formar pensadores. Pensadores. Eu acho que a maioria das pessoas que estão vivendo hoje nas discussões que a gente escuta por aí nas redes sociais não são pensadores. São copiadores. e eu acredito que a maioria deles não percebe isso. Então, o que eu incentivo muito às pessoas é não acredite na mídia. A mídia é extremamente enviesada. Quem sustenta a mídia é enviesada, tem interesse. Logo, você não pode conflitar interesse com quem te paga salário. Senão, você quebra. Então, a mídia no Brasil é parcial. Então, eu incentivo as pessoas a pensarem diferente de mim. Você tem que pensar diferente de mim, mas você tem que pensar com a sua própria cabeça. Nós copiamos muito do que nós ouvimos e nós escutamos. A partir do momento que você decide olhar para todo o espectro de problemas e se aprofundar no pensador A, no pensador B, no pensador C, no pensador D, isso te permite ter uma opinião. Quando você só escuta um lado da história ou quando você só lê um lado da história, você não pode opinar porque você não conhece o espectro por completo. Então, a minha postura nas redes sociais é sim, eu imito a minha opinião. É a minha opinião do momento que certamente vai mudar no futuro. Eu tenho o direito de ter uma opinião e não necessariamente essa opinião está correta. Então, você tem todo o direito de não gostar da minha opinião, não concordar com ela, mas você não tem o direito de achar que eu não posso estudar quem eu quero estudar. E muitas pessoas aqui, hoje mesmo, ontem mesmo, eu postei um conteúdo de uma pessoa que eu estou estudando, que é o Olavo de Carvalho, que é uma pessoa extremamente polêmica. Muitas das atitudes dessa pessoa eu não concordo. Ela é uma pessoa que tem uma bagagem intelectual absurda. E um intelectual desse porte talvez seja um dos maiores, na minha opinião, as pessoas podem discordar, na minha opinião, é uma das pessoas que mais estudou no Brasil. É a pessoa que mais estudou o socialismo e não é socialista. é uma pessoa que estudou todos os movimentos socialistas do mundo, estudou tudo de filosofia que você puder imaginar. E aí vem uma pessoa e critica. Marcelo, eu acho um absurdo você estar lendo essa pessoa. É proibido você ler. Você não deveria ler isso. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu acredito que a ideologia dele, que o viés que ele prega é muito negativo. Aí eu respondi para essa pessoa, e mensagens parecidas com essa vieram algumas, não foi massivamente, mas vieram algumas, até porque meu público já fica as pessoas que se identificam da forma que eu penso. E eu falei assim, olha, eu penso completamente diferente de você. Eu respeito a sua opinião, mas eu acredito na liberdade individual. Eu acho que a partir do momento que só o seu jeito é a verdade absoluta, isso é exatamente o que aconteceu no passado, que é o quê? A ditadura. Só do meu jeito funciona. Se do meu jeito não funcionar, você será punido. Então, a gente não pode viver assim em sociedade. Então, gente, não concordem com tudo, pensem do jeito que vocês quiserem pensar, mas respeitem a liberdade do próximo. A gente só chegou nesse conflito, nessa polaridade maluca, porque alguém não está aceitando que o outro pense como ele está pensando. O que vai ser do mundo se todo mundo pensar exatamente igual e uma pessoa pensar diferente, ela vai ser criticada? E é um contrassenso, né, Miguel? Porque na hora que a gente olha para o socialismo, ele, na essência dele, na hora que você lê o Manifesto Socialista, você vê que muitos dos socialistas e o que está escrito lá fala sobre a gente precisa combater o capitalismo, ou seja, a gente não aceita o capitalismo, a gente não aceita a diversidade de opinião, a gente não aceita a alternância do poder e a gente aceita um monte de minorias que acontecem no mundo. Poxa, a gente não está incentivando cada vez mais LGBTQIA+, porque a gente concorda que isso é o correto, mas ao mesmo tempo você está dizendo que quando tem uma minoria que acredita em algo que eu não concordo, eu vou lutar contra? Então existem tantos contrassensos aqui que eu acho que a gente precisa buscar. E a menor minoria que existe é o indivíduo, né? Exatamente. Já dizia Ayn Rand. Tem coisas muito interessantes que você está falando aqui, estou lembrando de vários momentos chaves da minha vida aqui, não em ordem cronológica, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, num evento da empresa que eu era sócio, a gente trouxe como palestrante o Eduardo Janete da Fonseca. E eu não era a pessoa que estava tocando o evento nesse momento, e aí eu fiquei meio como o Cicerone dele, que leva no aeroporto e tal, que parece um trabalho de taxista, mas é um privilégio, porque enquanto esse cara está comigo, eu posso fazer a pergunta que eu quiser para ele, né? Que ninguém vai conseguir fazer. E nos bastidores e tudo mais. E aí foi muito interessante porque conversando, uma das coisas que eu sempre gostei de perguntar foi como você se atualiza? Como você aprende? O que você estuda? E eu perguntei isso para ele. E ele falou, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ele não lia jornais. Ele não lia, não consumia mídia. Ele lia livros. E ele falou, enquanto eu tomo banho ou quando estou no táxi, eu escuto rádio de notícia. Mas você vê que era uma coisa menos importante. E aí, junto com isso, anos depois, um grande amigo meu que é uma das pessoas que eu mais respeito no mundo da pecuária, que entende muito de mercado de pecuária, ele fala, ele usa o termo que, se eu não me engano, é informação de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria. Informação de primeira categoria é um estudo que você fez. Informação de segunda categoria é o estudo que você fez, eu li e fiz um artigo, fiz um resumo, fiz uma apresentação. De terceira categoria, é alguém que leu o meu estudo e explicou para alguém. E de quarta categoria, alguém escutou esse alguém explicando e está contando para outro. E esse meu amigo fala, olha, eu só tomo decisões de mercado com base em informações de primeira categoria. eu quero ir sempre na fonte. E o que está publicado em todos os veículos de comunicação, dificilmente é de segunda categoria. Na maioria das vezes é de terceira ou de quarta. O que eu me interesso nos veículos de comunicação, e o Eduardo Gionetti falava a mesma coisa, que era as coisas de opinião, as análises. Então, tem uma pessoa que eu considero como um grande pensador, que entende muito sobre um assunto, que tem toda uma bagagem de décadas de trabalho naquele assunto e ele está emitindo a visão dele sobre aquilo, mas não é o fato, é a leitura dele sobre aquilo. E isso me marcou muito, porque hoje no mundo das fake news, você se pergunta, espera aí, essa informação aqui é de que categoria? Isso aqui é de primeira, de segunda, de terceira, de quarta? Então, espera aí, isso é de quarta, eu vou dar o preço que ela vale. E aí, tem uma outra coisa que eu estudei num colégio no Rio de Janeiro, que é um dos colégios mais tradicionais do Rio, que até hoje é um colégio só masculino, e na década de 80, o reitor do colégio escreveu um livro que o título era Conscientizar Não, Ensinar a Pensar Sim. Sensacional. Só pelo título do livro você já vê que era uma escola muito diferente do que a grande maioria das pessoas e dos lugares, dos ambientes, de tudo, está tentando fazer com as pessoas. Ah, a gente precisa, é dito como uma coisa positiva, a gente precisa conscientizar a sociedade, a gente precisa conscientizar fulano. Não, a gente não precisa conscientizar ninguém, a gente não deve conscientizar ninguém, a gente deve ajudar as pessoas a aprenderem a pensar. E eu estudei num colégio da terceira série do primário até o terceiro ano do segundo grau, num colégio que o reitor tinha como premissa não ensinar a, não conscientizar, mas ensinar a pensar. E aí, voltando ainda nisso, muito interessante, tem umas duas ou três semanas eu li um artigo de uma das pessoas que hoje, das que eu mais gosto no mundo do marketing, um cara que se chama Perry Marshall, que tem um livro que se chama 80 a 20 do marketing, que você vai gostar muito. E ele escreveu uma newsletter, ele escreveu uma newsletter mensal impressa que chega pelo correio e tal, que é uma das coisas que eu mais gosto de ler hoje, e ele fazendo uma análise sobre como você ir até o fundo, eu tenho uma expressão em inglês que é rabbit hole, tipo, é o buraco do coelho, do Alice nos Países das Maravilhas, que é você ir até o fundo do fundo do fundo da questão. como que você vai rapidamente até o cerne da questão, ao fundo do buraco do coelho da Alice. E aí ele trouxe uma coisa muito interessante que é você tem que entender que em qualquer assunto tem o meio, que é sem graça, e para os dois lados você tem um aumento de radicalismo crescente, até o extremo do extremo do extremo, que tem dos dois lados, de qualquer um dos dois lados vai ter o extremo do extremo, então tem o extremo à direita e o extremo à esquerda. O super extremo dos dois lados, na maioria das vezes, é inútil, são gritalhões, agressivos, que não sabem o que estão falando, e são manipulados, e tudo mais. Mas esses extremos dos dois lados podem te ensinar muito, não o extremo do extremo. E aí uma das coisas que ele traz que é muito interessante é você se perguntar o que cada um dos lados aceita de forma relutante como verdade. Então, o que que eu, apesar de a minha escola ser para esse lado, mas eu entendo que é verdade isso aqui, apesar de eu não gostar. quando você encontra esses fatos, essas coisas que incomodam, mas a pessoa que pensa, mesmo estando do outro lado do espectro, aceita relutantemente aquilo é verdade. Então, busque isso. Legal. E aí isso é muito interessante porque esse tipo de conversa está muito raro hoje em dia. Sobre como você vai avaliar, como você vai pensar, como você vai decidir, com quem que você pode conversar sobre as coisas. em questões hoje de saúde, em questões hoje de alimentação, em questões hoje de visão de mundo, em questões de política, parece que você não pode ter opinião. É. E você, peraí, mas o que você está lendo sobre tal assunto? O que a gente está indo a fundo nesse assunto? Como você está tomando a sua decisão? Você está usando informação de primeira categoria ou de segunda ou de terceira? Exatamente. Ou se você está só ouvindo o que disseram? E as coisas muito radicais ou muito generalistas geralmente estão erradas. E a gente é responsável por esse problema, né, Miguel? Com certeza. Eu acho que... Sempre a gente é responsável. E eu digo assim, na prática, né? Estou com podcast há dois anos. É uma informação, é um bate-papo. É gostoso você escutar. Mas eu sempre digo para as pessoas, não acredite na mídia. Eu sou mídia. Não acredite em mim. Sim. Não acredite em tudo que a gente está falando. Se você realmente quer entender a verdade, você precisa... Eu não falava com essas palavras, eu não falo com essas palavras como você falou sobre informação de primeiro nível. Eu digo assim, leia os conteúdos clássicos. O que eu quero dizer com os conteúdos clássicos? Quem influenciou o pensamento daquela linha? Que no fim das contas é a mesma coisa. Então, eu acho que essa abundância de informação fez a gente chegar nesse nível de conhecimento raso. Porque é tanta transformação que a informação vai chegando desde o pensador lá. Eu realmente questiono se Marx pensaria com aquelas ideias nos dias de hoje que já tem quase 200 anos. Claro. Eu me questiono. Sabe? E aí tem várias coisas quando se fala de capitalismo. Eu sou um capitalista. Eu acredito no capitalismo. Mas eu acredito no capitalismo consciente. Tem um movimento poderosíssimo, muito interessante de construção de empresas que estão preocupadas com todas as pessoas, todos os atores envolvidos no negócio. E está comprovado que essas empresas são mais lucrativas. Óbvio. O colete que você está usando aí é da reserva. Total. É uma das empresas que abraça esse conceito de capitalismo consciente, de empresa B aqui no Brasil. O Rony, não sei como é que está hoje, mas era o presidente do Instituto do Capitalismo Consciente no Brasil. Você pega o Whole Foods, que é um dos supermercados mais renomados dos Estados Unidos, é o capitão desse movimento nos Estados Unidos. Então, não é que nega o lucro. Não. Eles querem fazer dinheiro. Só que o jeito mais inteligente de fazer dinheiro hoje, amanhã e depois é sendo consciente. É cuidando da comunidade, é cuidando das pessoas que trabalham com você, é cuidando do meio ambiente, é cuidando dos seus clientes. Esse é o jeito mais inteligente de gerar lucro hoje, amanhã e depois, não só hoje. Tanto que essas empresas que não se preocupam com isso estão ficando para trás. Hoje, uma das coisas que eu mais ensino, Miguel, e eu bato tanto na tecla é no passado as empresas tinham muito pro forma. Tem que fazer porque tem que fazer. Está pendurado no quadrinho ali, mas ninguém vive aquilo. Exato, que é a cultura. Então, escreve aí nossa missão, visão, valores, contrata uma empresa e ninguém nem sabe. ô cara, depois que eu vivi o Nubank, eu vi o que é viver a cultura. E hoje, se você estiver procurando emprego, se você quiser trabalhar numa startup, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para a cultura da empresa. Por que você vai acordar todos os dias de manhã para ir em busca daquele sonho? E não a qualquer custo, mas ao custo daqueles valores. Os valores nada mais são do que os limites da estrada, é o que não deixa a gente sair. Sabe? Eu não vou produzir carne a qualquer custo. Não. Eu vou conduzir o pasto, ele sempre vai ser renovado, eu não vou jogar ele no lixo. Sabe, tem um milhão de critérios que você pode tornar o mundo melhor, as pessoas melhores, mais saudáveis, menos extremistas em relação à performance pura. Não, somos seres humanos, temos problemas, passamos por dificuldades. É possível ter lucro com sustentabilidade. Então, eu acredito muito nessa ideia de que a gente consegue produzir cada vez mais sendo inteligente. Não é simplesmente sendo o trator que vai lá, acorda às 5 horas. Eu sempre fui contra isso, você sabe disso. Pô, o pessoal sempre falava assim, ah, o clube da 5 a.m. Cara, eu sempre acordei antes das 5 horas. Mas para acordar antes das 5 horas, você precisa dormir cedo. Eu dormia 8h45 da noite quando eu acordava esse horário. 9 p.m. club, né? Esse que é o difícil. Então, assim, só que as pessoas interpretam isso de forma errada e a gente começa a trazer problemas sérios de saúde nas pessoas, sabe? Tem que ter muito cuidado. Eu acredito muito no equilíbrio. Muito legal esse negócio de você trazer a questão do sustentável, porque uma das coisas que eu estou vendo no agro hoje cada vez mais forte que eu vejo que tem... A minha visão é que esse é o futuro. O futuro não é carne e laboratório. O futuro não é fake meat. Não é plant-based e blá, blá, blá. Não é... É tudo, né? É... A Paola Carosella tem uma expressão muito boa que ela falou que esse hambúrguer, hambúrguer de plantas é uma bosta ultraprocessada oportunista, né? Mas como é que em três palavras eu consigo definir tão bem, né? Tem um conceito que está crescendo muito hoje, que para mim é o futuro, não é nem sustentável, mas é regenerativo. Porque sustentável... Você quer ser sustentável? Sustentável é alguém que se sustenta em umas muletas. Estão ali, tipo, você se aguenta em pé. Não, eu quero ser muito mais do que me aguentar de pé. Eu quero melhorar, né? E aí eu estou conversando com você aqui, lembrei de dois conceitos. Tem esse conceito regenerativo que é que, por exemplo, tem o Alan Savory que está regenerando o deserto com gado. O lugar quer um deserto de forma estratégica, inteligente, usando ciência, ele coloca gado em cima com uma série de boas práticas e você regenera o deserto criando gado naquela área. Você começa a nutrir o solo. O ambiente vai melhorando, porque sustentável é que se sustenta. Eu quero um lugar que melhore a cada ano. E aí um dos conceitos muito interessantes de estratégia é o conceito do flywheel do Jim Collins, né? De você ter um volante que cada vez mais você faz ele girar mais e mais rápido e pegar mais embalo. Quando você vê boas empresas, é isso, né? Cada impulso, cada esforço, cada trabalho, cada pessoa que está trabalhando hoje, ela está construindo hoje, mas está construindo um futuro também. E aí você tem uma empresa que tem um volante que está, uma engrenagem que está girando uma velocidade, gerando um valor e uma potência tão grande porque ela tem um embalo, um momentum embutido naquilo, né? E regenerativo é isso. É um ambiente que ele está cada vez melhor e por ele estar cada vez melhor ele consegue, ele é mais resiliente a enchente, por exemplo, a desastres climáticos. Ele produz mais, ele tem mais biodiversidade, ele tem mais vida animal e vida vegetal e ele produz mais alimentos e alimentos melhores, alimentos mais nutritivos, alimentos mais gostosos, né? Então tudo isso está envolvido, está relacionado e tem a ver com essa questão de flywheel também de você, não é um esforço que você faz hoje, né? A sua empresa que você está construindo é todos os dias as pessoas estão colocando para frente, estão colocando um impulso e fazendo a engrenagem girar, só que amanhã ela está girando mais rápido que hoje, está girando com menos fricção do que hoje e aquela vez está mais rápido e mais forte e é isso que a gente está procurando fazer nos negócios, no agro, em fazenda e em produção agropecuária é exatamente essa mesma visão hoje. É claro que isso é a minoria ainda, né? Mas esse é o jeito mais eficiente, o jeito mais produtivo e o jeito com mais visão de futuro também. Muito legal. Muito... E você falou de cultura que é uma coisa muito interessante, mas eu quero voltar no tema podcast, né? Vamos fazer um podcast sobre podcast, né? Que isso é uma coisa muito, muito interessante porque depois que eu gravei com você o podcast e o Excepcionais, que foi muito, muito legal, eu percebi que aquele episódio é o episódio, é a peça de conteúdo que melhor, mais profundamente, mais completo me apresenta para o mundo. Cara, que demais. amigos meus, um dos meus grandes amigos de faculdade que me conhece desde o primeiro ano de faculdade, é meu amigo até hoje, é meu cliente hoje, faz parte do nosso grupo de Mastermind, falou, Miguel, o meu apelido analisar o que é Ribamar, né? Ribamar, eu aprendi coisas sobre você que eu não sabia. Caraca! Tipo, o cara é meu amigo há 25 anos, né? Um dos meus melhores clientes falou, puxa vida, Miguel, agora eu entendi coisas que eu não entendia. Todas as coisas que você faz, de alguma forma tem que estar envolvido com conhecimento, com aprendizado, com educação, né? E aí, tipo, isso tem... Então, esse é um tema que é interessante de ver como você está fazendo, assim, o que você mais gosta e o que mais está funcionando em fazer podcast para você? Qual que é o maior ganho desse processo excepcional? Acho que já está com 50 episódios, tá? É já... 62 ou 63? É que eu tenho uma gaveta, né? 62 gravados, o cara organizado, tem planejamento, tem planilha, não, né? Eu tenho uma gaveta de oito episódios, gravados, editados, agendados, prontinhos para sair. Que legal. Então, eu gravo hoje, leva oito semanas, dois meses para sair o episódio. O podcast foi planejado, né, Miguel? Assim, eu sabia que eu ia empreender e olha que interessante, isso é uma análise minha, né? Não significa que está certo e errado, mas eu comecei a perceber um padrão de mercado e eu acho que esse padrão de mercado se repetiu algumas vezes, inclusive com o Marco Gomes, foi a primeira vez que eu percebi isso. O Marco Gomes, ele era completo desconhecido assim na internet, né? Foi entrevistado o Menderino na primeira geração. Exatamente, estou vendo a fotinha dele aqui no... O Marco Gomes, ele era completo desconhecido. Ele se tornou conhecido porque a empresa dele puxou ele. A partir do momento que ele se tornou conhecido, ele começou a ter uma voz, a ter uma presença digital. A mesma coisa aconteceu com o Tales Gomes. Tales Gomes, antes do Easy Taxi, ele era completamente desconhecido. A Easy Taxi fez com que o Tales se tornasse extremamente conhecido. Ele capitalizou em cima disso e ele começou a ter uma voz. Vendeu o Easy Taxi, continuou conhecido. Esse é um ativo que se você souber trabalhar bem, você não perde. E aí depois ele decidiu abrir algumas empresas. Uma das empresas que ele abriu foi a gestão 4.0 com alguns outros sócios. Então, quem levantou a partir daquele momento o gestão 4.0 foi o Tales. Foi a imagem, foi a audiência, a reputação, o quanto ele era conhecido no mercado. Exatamente. Então, eu comecei a perceber esse padrão. Eu falei, olha que engraçado, pessoas que eram desconhecidas montaram negócios bem-sucedidos e acabaram se alavancando pessoalmente e depois essa imagem que foi construída pode alavancar outras coisas. Um negócio ou qualquer outra coisa que você queira. A imagem vira um ativo. Gigantesco, né? Então, eu planejei isso. Eu falei, olha, eu tive blog, eu surfei bem a onda de blog. Você lembra disso? Sim. Eu escrevia bem, eu tinha uma baita audiência. Acho que de empreendedorismo deve ter sido um dos blogs mais lidos, assim, de uma pessoa. Sim. Depois surgiram muitos outros, isso caiu demais. Eu não acho que eu surfei tão bem a onda de Instagram. A migração de blog para Instagram, eu não surfei bem. Assim como eu acho que meu livro, quando foi lançado, foi oito anos atrás. Tem que postar mais selfies com um fortão, assim, você tem que fazer. Depois eu fui recuperar, só que hoje crescer no Instagram, você sabe, é difícil, muita audiência e tal. Mas eu falei, poxa, podcast é um negócio que eu gosto. Sim. Não estava tão, está saturado, e eu ainda acho que não está saturado, está. Está longe. Está longe, está saturado. Então eu falei, poxa, eu preciso de uma mídia que me ajude a me alavancar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar com pessoas. Eu sempre tomo café com um monte de gente que eu gosto, eu conheço muita gente. Poxa, eu trabalho na mesma coisa exatamente 22 anos, então vou começar a gravar as conversas que eu já tinha com as pessoas. Com as pessoas que eu tomava café, eu fazia almoço. Eu tinha muita rotina de fazer isso antes da pandemia. E eu simplesmente comecei a gravar. Então, o Excepcionais, ele sim, foi uma estratégia para ajudar a Clive. Eu planejei construir algo porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar de uma alavanca para ajudar a empresa ou vice-versa. Então, isso foi planejado. Eu comecei com o MVP, só com áudio, gravando ao vivo os primeiros dois episódios, aí teve a pandemia e aí eu comecei a gravar digitalmente, fiz o ano inteiro, a partir do momento que eu comecei e gravei por completo e eu sempre fui muito, a gente já conversou aqui, eu sempre fui muito organizadinho, então, putz, eu comprei os melhores equipamentos, comprei uma mala, fiz uma mala embutida, os equipamentos encaixam perfeitamente e tal, então, eu ia com a mala, gravava na casa ou no escritório da pessoa e aí entrou a pandemia, essa mala está lá em casa até hoje e eu comecei a gravar a áudio, foi um sucesso para mim, um sucesso para mim, para o que eu esperava, para as minhas metas. Virou o ano, eu falei, vou subir a barra, agora chegou a hora de fazer vídeo e na hora que comecei a fazer vídeo, eu falei, poxa, é complicado fazer vídeo, eu quero algo simples, eu quero apertar um botão e eu quero que esse negócio já esteja gravando sem precisar com foco. Seja simples, apertar um botão e seja incrível a qualidade. Exatamente, eu me preocupei muito com a qualidade, comprei os melhores equipamentos, investi mesmo, mas eu montava roteiro antes, então eu falei, pô, eu não quero mais fazer roteiro, roteiro dá trabalho, eu gosto de conversa, eu não faço roteiro para conversar com você quando eu vou tomar café, então eu não vou fazer mais roteiro. Eu preparava uma apresentação do convidado, agora eu já não preparo mais, por quê? Porque o mais importante para mim é a conversa, é o momento que eu mais me divirto, é durante o bate-papo, eu aprendo muito e é divertido, é divertido, a gente está aqui conversando, eu gosto muito. Para mim, se não tiver risada, que é uma característica minha, é que está errado alguma coisa, tem que ter risada. Tem que ser um negócio leve, então eu falei, cara, para mim tem que ser leve, porque um negócio que eu aprendi na vida e eu aprendi com esporte, depois de nadar tantos anos, satura, você não aguenta mais nadar. Quando eu terminei de ser atleta de natação, que eu falei, eu vou parar de nadar, não foi voluntário isso? Minha mãe se mudou e eu fiquei sem ter onde nadar, então tive que parar de nadar. Aí eu falei, poxa, vou fazer musculação. Hoje eu odeio musculação, eu sou chato. E durante muito tempo eu lutei contra o que fazer de esporte, até que eu encontrei o crossfit, amei, fiz durante seis anos, no final de seis anos eu já estava cansado de crossfit, hoje eu faço boxe, amo boxe. Então eu aprendi que a gente precisa criar um ambiente propício para você ter prazer no que você faz. Se você não cria um ambiente propício, você está treinando a sua mente, quando você fala assim, eu não vou reclamar, você está treinando a sua mente para criar um ambiente propício, independente das adversidades que vão vir. mas eu quero algo que eu identifique as minhas dores. Pô, construir pauta era uma dor, eu não vou mais construir pauta. Isso não é tão importante assim. Preparar a apresentação do convidado é uma dor, eu não preciso disso. O convidado vai se apresentar melhor do que eu vou apresentar ele. Então eu tenho um trabalho de pensar no que que dói para eu poder tirar. Se não for essencial, eu tiro. Porque aquilo, Miguel... Tirar ou delegar. Exatamente. Exatamente. Faz total sentido. E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que foi uma lição até razoavelmente recente, isso tem de uns anos para cá, eu percebi que nada grande se constrói do dia para a noite. Sim. E eu percebi que muitas vezes na minha vida eu tomava decisões de coisas grandiosas e eu não me comprometia por longos períodos. Então eu abandonava porque eu me apaixonava por uma ideia melhor. nova. Por um problema melhor. E os problemas não iam sendo completados. Então, na hora que eu tomei consciência disso, eu falei, a partir de agora, tudo que for uma decisão realmente impactante na minha vida, que vai ser algo realmente muito grande, a minha decisão vai ser de 10 anos. Quando eu decidi fazer o meu podcast, quando eu decidi fazer o Excepcionais, eu falei, vai ser 10 anos. Eu não vou fazer isso por menos de 10 anos. e olha que engraçado, recentemente eu vi uma estatística sobre podcast, não vou lembrar exatamente os números, mas... Mas deve ter pouquíssimos que duram 10 anos, né? Então, é exatamente isso que eu achei super legal, porque ele pega e fala assim, olha quantos podcasts, olha essa estatística aqui de podcasts, existem um milhão de podcasts, desse um milhão de podcasts, ele deve ter analisado o período, obviamente, desses um milhão de podcasts, o número é mais ou menos o seguinte, 90% não passa do 22º episódio. 22º? Do 22º episódio. 80%. 90%. 90% não passa do 22º episódio. Aí ele fala assim, 9% não passa do 24º episódio. Então, se você passar do 24º episódio, você já é 1%, ou seja, você já faz parte dos 200 mil podcasts, eu imagino que essa estatística seja Estados Unidos ou no mundo, não sei, mas ou seja, se você está dentro da nata de 1%, você só precisa passar dos 24º. Eu já passei, já dobrei a meta, já estou com 63º, se eu não me engano. Mas eu estou pensando longe, então assim, eu preparei a minha cabeça para não desistir no meio do caminho. Você sabe fazer isso. E tem um detalhe, eu não quero ser burro, então tem que existir um equilíbrio. Vai ser ponteimosia, da burrice e tudo mais. Exatamente. Se chegar no meio do caminho, porra, eu estou vendo que o negócio não está andando, já mudei a estratégia uma vez, duas vezes, três vezes, o negócio não sai do lugar, não agrega valor, eu não vou ser besta de continuar. Mas eu preparei minha cabeça para lutar contra as adversidades. A minha cabeça é longo prazo e eu estou comprometido com isso. Vai ser muito difícil algo me tirar desse prumo. Enquanto eu estiver progredindo, enquanto eu estiver mudando a estratégia e as coisas estiverem avançando, eu vou continuar. Entendeu? Então, isso fez muita diferença em tudo que eu tomava de decisão na minha vida e principalmente detectar o que me faz deixar de gostar de algo. Porque isso prolonga o prazer. Sensacional isso. O que me faz... Porque assim, não é que você não gosta de treinar, não é que você não gosta de andar de bicicleta, não é que você não gosta de podcast, tem alguma coisa que te incomoda. se você conseguir tirar aquilo. Ao mesmo tempo, quando você identifica coisas que você gosta, você pode melhorar a sua vida automaticamente, é só você fazer mais daquilo. Uma vez eu fiz um exercício que era isso, em várias fases da vida, desde criança, pensando ativamente em várias fases da vida, coisas que eu fazia e gostava. E é curioso lembrar disso aqui, porque eu lembrei de duas coisas, eu lembrei de muitas coisas que eu gostava, e aí a pergunta depois era, o que eu posso voltar a fazer em 30 dias? Sabe qual era as duas coisas? Uma era andar a cavalo, e outra era fazer podcast. Caramba, que demais. E aí, retomando isso aqui, o Man in the Arena já tem mais de 100 episódios, na primeira fase dele, que são as 5 temporadas ou 6 temporadas, de 2010 a 2015. Uau. Está acima dos 1%, mas ficou uns 5 anos parado. Agora estamos voltando, e aí tem uma coisa que, falando junto, assim, gancho em cima do que você falou, tem um exercício de fazer que eu aprendi sobre qualquer atividade de trabalho, de negócio que você vai fazer, eu consigo fazer isso de forma sustentável? Tipo, é uma coisa que, que é viável fazer de forma sustentável o que eu estou me propondo a fazer? Pode ser sim ou não, né? A segunda coisa, isso aqui que eu estou fazendo me dá energia ou me tira energia? Né? Porque, tipo, bom, eu me lembro de todas as vezes que eu fui gravar podcast, eu voltei mais empolgado, eu voltei pelhado, mesmo que eu tivesse acabado tarde da noite, eu estava animado pra caramba, tinha sido incrível, né? E aí outra, e aí eu anotei como quarto ponto aqui o que você falou, né? Do preparar a cabeça pra diversidade, mas a terceira coisa que está muito clara pra mim é isso que eu estou fazendo usa coisas que eu faço muito bem, usa meus talentos, porque até tem um programa, eu tenho um treinamento que se chama Agrotalento, uma mentoria que se chama Agrotalento, né? Aí você vai ver a definição de talento, o que é talento, né? Talento são os dons que Deus te deu, são os presentes que você recebeu de Deus, então quando você não usa os seus talentos, você está desperdiçando habilidades e presentes e dons que você recebeu, e o mundo está ficando pior quando você não está usando os seus talentos, cada pessoa tem a sua própria genialidade, seus próprios talentos e tem que usar esses talentos, tem lá a parábola da Bíblia que o Senhor deu dez talentos, não sei quantos talentos, não sei quantos talentos pra três servos e um deles multiplicou e o outro multiplicou e o outro guardou e o que guardou e não multiplicou foi punido, né? E esse talento é o nosso talento, né? Então, fazer podcast pra mim usa uma série de habilidades que eu tenho e que eu gosto e que eu sou bom e que por fazer muito também eu faço cada vez melhor, né? Pessoal, Miguel, você fala super bem na câmera, cara, eu tenho milhares e milhares de horas na câmera. É isso aí. E muito com o que você falou sobre a malarração, eu estou, a cada live que eu faço eu paro e me pergunto, peraí, o que eu fiz que deu certo? Qual que é o jeito de fazer certo? Eu estou escutando outras pessoas me falam, outro dia eu vi um negócio de, sei lá, onze pontos de como fazer uma live muito boa. Cara, tinha coisas que eu já fazia, tinha coisas que eu estava passando batido. Você sabe que tem uma prática que eu uso muito que é exatamente isso que você falou que poucas pessoas fazem mas que isso é transformador. É um ritual que chama-se retrospectiva. a retrospectiva ela nada mais é do que você olhar para trás, refletir sobre um passado próximo, eu gosto de fazer isso em torno de duas a três semanas, e refletir sobre o que foi bom e o que não foi bom. Quando você faz isso a cada duas semanas, você tem 25 oportunidades de gerar melhoria contínua. E todo o meu time faz isso a cada duas, três semanas. E isso foi algo que eu introduzi como uma cultura. Não fui eu que inventei isso, isso faz parte das metodologias ágeis. E se você parar para pensar, o que é mais importante dentro de uma empresa? É a gente conseguir ter uma cultura forte com um time forte. Você só vai ter um time forte se eles conseguirem discordar, discutir, ter diversidade de opiniões e principalmente dar feedback. Time que não se dá feedback, que não evolui. E a retrospectiva nada mais é do que um feedback em grupo. Nós estamos olhando para trás e falando puta, isso daqui que a gente tentou não funcionou. Isso daqui que a gente tentou não funcionou. Mas ó, isso daqui que o Miguel sugeriu, cara, isso foi demais, olha como ele fez aquele vídeo, olha aquele jeito que ele fez aquilo. Puta, a gente tem que repetir isso. Então, a retrospectiva, ela traz essa reflexão que a gente nunca faz. E a gente deveria fazer da nossa vida inteira. A gente deveria fazer do nosso trabalho, a gente deveria fazer da nossa vida. Eu, Miguel, tenho uma prática que eu faço em alguns momentos do ano. Não é com muito, não é regrado, eu não boto na agenda para fazer, mas em alguns momentos do ano. Hoje eu tenho mais percepção, na hora que eu vejo que eu estou gastando meu tempo nas coisas erradas, o que eu faço? Eu pego meu calendário de 30 dias, meu calendário é impecável, então tudo que eu tenho de horário, então você vai olhar minha agenda hoje, está escrito lá. eu tenho um podcast, minha próxima reunião, quanto tempo eu levo no trânsito para chegar até o podcast, é o reservo horário para tudo. Então me permite pegar a minha agenda, fazer uma retrospectiva de 30 dias para trás e eu categorizo essas reuniões. Eu pego e falo assim, Marcio, reunião de vendas, puta, eu gastei 3 horas na semana, 3 na seguinte, 4 na próxima, eu começo a categorizar, então eu categorizo em 6 a 8 categorias da DPD, e eu normalmente, quando estou sentindo que estou gastando tempo com coisas que eu não deveria gastar, eu faço isso e eu tomo susto. Eu falo, olha que interessante, aqui está o buraco, aqui está o dreno. Esse projeto aqui, eu não queria estar gastando esse tempo e eu estou gastando esse tempo, então quando eu tomo essa consciência, imediatamente o que eu faço? Eu resolvo o meu problema sim, mas eu passo para frente. Galera, quem estiver gastando tempo com isso não é nosso foco, não está alinhado, porque se você parar para pensar, Miguel, quando uma empresa cresce e se desenvolve, ela cria complexidade na medida que os canais de comunicação aumentam. Sim, é o custo da comunicação. O custo da comunicação, logo, o principal problema que a gente tem em uma empresa maior é a comunicação. Então, tudo que a gente está falando aqui, cultura, é uma forma de comunicar, eu estou dizendo para as pessoas o que pode fazer, o que não pode fazer, que são os valores, eu estou dizendo por que ela vai acordar todos os dias e assim por diante. Então, isso daqui, quando eu estou dizendo para as pessoas, a sua meta, o seu OKR, o seu PDCAS, é uma forma de comunicação. E quando alguma coisa passa, porque as prioridades mudam, os problemas surgem, vem um colega seu e fala assim, pô, Miguel, será que você pode fazer isso para mim? Isso fere às vezes algo que a gente não gostaria de estar fazendo. Então, refletir sobre aonde estamos alocando o nosso tempo é importante também. Muda o jogo, porque gastar tempo nas coisas erradas traz os resultados errados. Puxa vida, que legal isso, né? E eu tenho uma coisa que eu aprendi com um americano que se chama Alex Sharfing, que são, o que eu chamo, o nome que eu dei foi duas perguntas mágicas, que é normal a pessoa perguntar o que está dando certo e o que está dando errado, né? Ele fala, é melhor você perguntar o que está dando certo, o que está funcionando e você perguntar onde você precisa de ajuda, onde você precisa de suporte, onde você precisa de apoio, né? Que isso é muito mais leve, porque você falar onde você está falhando, onde você é incompetente, onde você não está dando certo, às vezes gera uma defensiva e onde você precisa de suporte é muito, muito mais fácil, né? Então, é muito interessante esse processo, essa conversa toda aqui, tem tanta coisa, né? Toledo, como é que você está de tempo aí? Eu desmarquei o que eu tinha marcado aqui. A sua planilha organizada, né? Eu olhei aqui o relógio agora e falei, cara, passou muito rápido isso, meu, foi muito... Eu tinha um compromisso a um, mas eu já marquei aqui. Tá bom. Como é que a gente está de tempo aí? você consegue ficar mais uns 30 minutos com a gente aqui? Eu consigo, eu tenho, meu próximo compromisso é as duas, se eu puder, eu tenho no máximo mais uns 45 minutos. Tá bom. Para ficar confortável aí. Beleza. Maravilha. tudo certo aí? Beleza. Tá bom. Maravilha. A gente falou um pouco, entrou no tema aqui sobre cultura, sobre equipe e você é uma das pessoas que eu conheço que trabalha há mais tempo com tecnologia, trabalha com tecnologia em altíssimo nível, trabalhou em muitas empresas super renomadas nisso aí, hoje está com a sua própria empresa. o que você tem de recomendações e assim, é curioso porque o dia que eu precisei contratar um dev, eu liguei para você para te perguntar dicas disso, você deu um manual de como ir. Não, eu queria voltar nesse tema aqui, você desse algumas dicas chaves aí de como contratar pessoas de tecnologia para a sua empresa porque parece que todas as empresas hoje querem virar uma tech company, todo mundo quer virar uma tech company e está cada vez mais difícil trazer gente boa de tecnologia para a empresa, ainda mais agora com trabalho remoto que as pessoas podem trabalhar em euro, podem trabalhar em libras, podem trabalhar em dólar, morando no Brasil, está cada vez mais fácil fazer isso, então o que tem funcionado para você? Cara, um negócio que eu aprendi na, eu aprendi isso no Nubank foi o seguinte, lá a gente contratava muito engenheiros e engenheiras, e inclusive a gente em um determinado momento decidiu abrir um escritório internacional para poder até de alguma maneira ter acesso a outros talentos, tentar encontrar pessoas diferentes das quais a gente tinha acesso e tal, então muitas das coisas que eu aprendi no Nubank, aliás, muitas das coisas que eu aprendi na minha vida eu sempre vou acumulando as coisas boas, descartando as coisas ruins, então a Clifo tem muito do Nubank, eu devo muito ao Nubank, muitas coisas que eu aprendi lá, e sobre contratação eu aprendi muito lá, então a gente tem a seguinte cultura, contratação é uma responsabilidade de todos, não é uma responsabilidade delegada ao time de Ryan ou ao RH, não, todo mundo tem que contratar, quando você entra no Nubank na sua primeira, segunda semana você já está fazendo o processo de contratação, então o processo ele é tão claro que fica fácil para você fazer isso, então existem várias etapas, o processo de contratação, isso para mim foi muito diferente, porque não era assim que eu fazia, a gente está acostumado a um processo, vamos sentar aqui Miguel, vamos desenhar um processo para a gente começar a contratar pessoas, e a gente cria o processo, escreve, a gente faz uma ligação, daí tem entrevista, o Miguel vai no final e contratamos a pessoa sim ou não, a gente precisa começar a enxergar o processo de contratação como um funil de vendas, e você sabe, você sabe melhor do que ninguém, o funil de vendas ele não é estático, ele muda, porque as taxas de conversão mudam, então se eu adiciono, tiro, eu mudo alguma variável, se eu estou colocando 100 candidatos lá no topo do funil e está saindo um, pode ser que eu faça alguma coisa e comece a sair cinco, com menos esforço, mais resultado, então a gente enxergava lá que o processo de contratação ele precisava ser científico, a gente definia indicadores onde a gente mensurava o sucesso da contratação, então a gente mensurava a experiência do candidato, a gente mensurava o tempo que levou desde o momento que a gente teve o primeiro contato com o candidato até ele ter sido contratado, a gente se preocupava muito com o feedback quando a pessoa não era contratada, é um respeito que a gente precisa dar ao tempo da pessoa, então a gente definiu uma série de indicadores e a gente ia propondo novas visões, então eu lembro que uma vez a gente estava com um processo lá que levava, sei lá, sete dias, 14 dias, eu falei, galera, vamos fazer um processo que a gente faz tudo no dia, a pessoa sai daqui sabendo se ela vai ser contratada ou não e esse foi mais um dos testes que a gente fez, sabe? então enxergue que o processo de contratação ele tem que ser mudado, ele não precisa ser estático. Outra coisa muito importante, durante o processo de contratação, a gente tem muito viés, a gente tem tendência a perceber, isso foi algo inclusive que eu também aprendi no processo Hoffman, você sabe que eu entrevistei, entrevistei não, conversei no Excepcionais com uma pessoa chamada Bianca Ladeia, a Bianca, ela é uma das mulheres mais incríveis em gestão de imagem que tem aqui no Brasil hoje e ela recentemente postou um conteúdo falando assim, Marcelo, você sabia que você só precisa de seis segundos para julgar uma pessoa? Em seis segundos você vai ter uma percepção se você gosta ou não gosta daquela pessoa e isso diz muito como a pessoa se apresenta, como ela trabalha com gestão de imagem, o que é isso, Miguel? Isso é viés, tudo que você teve de bagagem, de percepção das pessoas no passado, então se você foi treinado a ver tatuagem como algo ruim, você vai olhar aquilo como algo ruim. Se você está acostumado a não ver pessoas com dread, você vê uma pessoa com dread, não importa quem ela seja, o seu olhar para ela vai ser negativo. Então, tudo que a gente quer fazer em processo de contratação é remover vieses. Então, em cada uma das etapas que você faz, você tem que tentar eliminar o viés. Então... Genial isso, hein? Ao invés de você se preocupar com coisas do tipo aqui nós queremos saber isso, isso, isso e isso, isso sim é importante. Mas mais importante é você falar aqui nós não queremos nos preocupar com isso, com isso, com isso. Nós não queremos saber se a pessoa é preta, branca, amarela, azul, verde ou vermelha. Nós não queremos saber se a pessoa é gorda ou magra. Nós não queremos saber orientação sexual. Nós não queremos saber sobre identificação de dinheiro. Nada disso importa. Então, isso precisa ser tirado da consideração. Quando uma pessoa faz um exercício ou um case em casa, a pessoa que manda o exercício não pode ser a mesma pessoa que avalia o exercício. A pessoa que avalia o exercício tem que receber o exercício anonimizado para ela julgar sem viés. Tudo isso não para a gente tirar por completo o viés de um processo de contratação porque isso é impossível nos dias de hoje. Mas a gente pode melhorar. E uma das formas que a gente tem para melhorar, além de tirar isso, é envolver mais e mais pessoas. Então, se o risco da contratação é grande, envolva mais pessoas. No meu processo de contratação, que era uma vaga de diretoria, foi a primeira vaga de diretoria de tecnologia do Nubank, eu era o braço direito, fui o primeiro braço direito do Ed, do CTO a ser contratado, eu fui entrevistado por mais de 20 pessoas. Eu fui entrevistado pelo CEO, pelo CTO, pelos pares do CTO, pelos pares do CEO, para as pessoas que iriam responder para mim, para as pessoas que eram num nível abaixo do meu que não iriam responder para mim, não tinha lateral naquele lado, mas tinham pares parecidos em outras áreas. Então, fui entrevistado por muita gente. Para ver fit, para ver cultura? Para, principalmente, porque como é impossível você tirar viés, a percepção ela é fundamental. Então, o processo de tomada de decisão de uma contratação e tudo que eu estou falando do Nubank se aplica a Clivo, porque a gente faz exatamente igual. O processo de contratação na Clivo e no Nubank ele tem que ser unânime. Então, se participaram 20 pessoas do processo de contratação do Marcelo, vai se suceder uma cerimônia chamada Joquempo. Essa é uma reunião que a gente marca, normalmente é uma reunião que a gente marca 30 minutos, ela acaba muito mais rápido do que isso. Vêm as 20 pessoas que conversaram com o Marcelo para essa reunião. Ninguém se conversa antes dessa reunião, ou seja, ninguém fala sobre o Marcelo antes dessa reunião, exatamente para eu não criar uma influência. Diminuir o viés. Para eu diminuir o viés. Eu adoro esse tema viés, cara. Adoro isso. E de cara, a gente fala, galera, todo mundo pronto? Vamos lá? Joquempo. e aí tem três possibilidades. A possibilidade de eu digo que eu sou a favor dessa contratação, eu não sou a favor dessa contratação e para quem não está, isso daqui também vai ser conteúdo num vídeo, então quem não está vendo aqui eu estou fazendo thumb up, thumb down e thumb na lateral. Positivo, negativo ou para mim tanto faz? No meio. Para mim tanto faz. Se fosse gado ia ser cabeceira, meio e fundo. Exatamente. Então, o objetivo dessa reunião é sair com uma decisão unânime. A reunião não termina até que todo mundo entre no consenso. Então existe a reunião que você sai, todo mundo gostou, a gente vai e contrata. Uma pessoa não gostou. o que precisa acontecer dali em diante? Aí sim entra numa discussão. Miguel, você deu thumbs down para o Marcelo. Por que você deu thumbs down? E aí é uma conversa transparente e tranquila, você pode falar a real mesmo do que você não gostou. A real. Ah, ele pareceu arrogante e tal, tal, tal. Exatamente. Chegou lá todo fortão, se achando e não sei o que, um histórico impecável. Achei que esse cara aqui não tem o perfil nosso. Exatamente. Porque é muito difícil trazer fatos, eu não te conheço. Sim. Estou conversando com você. É uma leitura, é uma sensibilidade. Então já tive processos nessa reunião que uma pessoa fala assim, pô, eu achei isso, isso e isso do fulano. Eu que já tinha trabalhado com fulano, eu falei, eu já trabalhei com fulano. Essa é uma percepção que pode ser verdade, mas não é fato. Ele nunca foi assim na realidade. Então, em situações como essa, você tem aquela discussão e você chega num consenso falando, beleza, eu mudei minha ideia, fazemos Joaquim Pôr de novo, ninguém precisa saber que eu mudei de ideia, mas a gente fala, estamos prontos para fazer Joaquim Pôr de novo? Estamos. E aí a pessoa pode ou não mudar de ideia. Se ela não mudar de ideia, não foi convencida, a gente prefere não contratar. Com duas rodadas de dedo para cima ou para baixo? Se a gente não chegar em consenso, não contratamos. Sempre. Tem que ser unânime para ser contratado. Se a gente chegar num impasse, fez Joaquim Pôr, fez Joaquim Pôr, repetiu, não chegou num consenso, isso a gente prefere não contratar. Tanto que muitas das pessoas que entram no processo eletivo do Nubank já tentaram duas, três, quatro vezes. Então, não foi o seu momento. Talvez vai ser um próximo. E a gente tenta mostrar para a pessoa que isso é natural. Que legal. É um processo natural. Então, por que isso? Por que isso? É como se eu estivesse empoderando quem já está lá dentro. Miguel, você já está aqui dentro. E você é responsável para não deixar entrar a pangaré. Então, você tem o poder de veto. Eu te empodero com o poder de veto. Você é o maior mecanismo de proteção da cultura que existe. E hoje... E se você estava na reunião e o cara deu ruim, você é responsável também. Exatamente. E você também não pode chegar Ah, o Miguel é um enrolão, não sei o que, tal, 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 não gosto dele. Pô, mas por que você não viu isso na entrevista? Por que você não viu isso no processo? Mas você vai ver que depois que você desenvolve uma cultura muito forte, hoje você entra no Nubank, assim, duas semanas você está pintado de roxo. De tão forte que a cultura é. Ao mesmo tempo que se você não consegue entrar dentro da cultura, você é expelido naturalmente. Sim. Tem naquele Feitas para Adorar, o primeiro livro do Jim Collins. Beautiful last, é. Tem o Cultura de Devoção, que é uma das coisas chaves da Disney, por exemplo. As pessoas são apaixonadas. Ou você ama a Disney, ou você não trabalha lá. Você não vai durar lá, porque vai ser chato para você trabalhar no meio de um monte de fãs, de gente que adora e tudo mais. Nubank deve ser isso também. Exatamente. Então, assim, ficou tão forte que as pessoas são expelidas naturalmente. As pessoas decidem sair. Pô, não me adaptei. Não é para mim. Não é para mim. Está tudo certo, cara. Toda panela tem sua tampa. Exatamente. Então, eu acho que o processo de contratação é sobre tirar vieses, envolver pessoas, empoderar as pessoas. E, principalmente, a gente tem que contratar em cima da nossa cultura. Mas não pessoas que pensem sempre iguais a gente. Porque é óbvio que se eu for falar com você sobre agro, cara, a gente vai ficar conversando 15 horas sobre isso, porque você ama agro. E eu também amo agro. Então, a gente vai pensar muito parecido. Agora, é muito difícil quando eu venho conversar com você sobre um negócio que você nunca viu na vida, aí eu vou falar, pô, Miguel, vamos falar aqui sobre microchip? Porque eu amo um microchip, você vai achar isso um saco e você vai falar, pô, esse cara não é legal. E, na verdade, não é isso. Eu simplesmente penso diferente de você. Eu não entendo nada desse assunto, eu não tenho curiosidade nesse assunto, né? Então... Então, acho que quando a gente traz um processo mais justo e a gente prioriza pessoas diversas, você começa a perceber que tem um valor gigantesco. Recentemente, eu postei um conteúdo no meu Instagram que mostrava que a Globo ela despencou o lucro dela nos últimos anos. A Globo chegou a lucrar bilhões. O último lucro dela reportado foi 100 milhões de reais. E eu fui dar uma palestra no Projac há mais ou menos uns 10 anos atrás e eles já estavam nesse processo de tentar se reinventar. Mas sabe o que eu percebi? Que todo mundo era exatamente igual. não tinha gente diferente lá. E são nessas situações de adversidade que você não consegue mover o navio. Você não consegue mover o navio. Até porque todo mundo deve estar remando para o lado errado ainda, né? Não é que estão parados, né? Não sabem remar para o lado certo. Exatamente. Ainda estão remando para o lado errado. E olha o que acontece. A cultura da Globo é tão forte que não importa quão boa a pessoa seja, se ela entrar lá ela vai ser expelida. Então, a cultura ruim espelhe o bom. Sim. que é exatamente o que acontece na política brasileira. A gente tem gente boa? Tem, mas é minoria. em boas fazendas também é a mesma coisa, né? Se você tem um lugar que só tem bandido, só tem pangaré, só tem preguiçoso. Cara, se você não for pangaré e preguiçoso, você não quer ficar lá. Você não quer ficar lá. Exatamente. Então, é muito ruim isso. Então, quando você traz diversidade, eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma ideação lá no Nubank de um produto e tal e tinha um monte de gente diversa na mesa, né? E a gente estava planejando um negócio de QR Code, pensando sobre QR Gordo, sobre imagem, etc. E aí, um deficiente visual falou, e eu? Como é que eu fico nessa história? Como é que eu vou fazer isso aí que vocês estão falando que é para fazer? Cara, isso é o poder da diversidade. É o poder da diversidade. É quando você toma uma pancada na cabeça que ninguém nunca, nunca poderia imaginar porque você nunca viveu isso. Você anda naquela posição, né? Então, é bom você ter gente que pense diferente de você para você poder trazer essa diversidade de pensamento no momento de grandeza e no momento de dificuldade. Sabe? O Tales, recentemente, ele responde muito a essa pergunta. Pô, você contrata pessoas de esquerda? Porque claramente ele é de direito, eu também sou de direito. E eu tenho a mesma resposta que ele. É óbvio que eu contrato. Eu estou cagando se você é de esquerda, de direita, do centro. Foda-se. O importante é você trazer resultado para a empresa. Eu não só contrataria, como eu contrato. E a gente tem que considerar trazer pessoas que pensam diferente da gente. E você precisa o quê? Respeitar a opinião alheia. Dê liberdade das pessoas serem como elas querem ser. Ninguém precisa ser igualzinho a todo mundo. Isso é a fortaleza da empresa do futuro. Diversidade, cara. Isso traz uma força gigantesca. Diversidade de opiniões e divisões mais alinhamento de valores. Alinhamento. Eu acho até que pode existir divergência de valores em algumas situações, mas dentro do contexto corporativo, do que compete ao corporativo, tem que ser compartilhado. Os valores do Nubank têm que ser compartilhados. Então, a gente tem frugalidade. Cara, você tem que compartilhar desse valor, porque senão você não vai conseguir navegar lá dentro. Você tem que compartilhar do valor de Strong and Diverse Team, que é times fortes e diversos. Porque senão você não vai andar lá dentro, mas você pode ter algum valor que está fora desse contexto que você conflite com as outras pessoas lá dentro, entendeu? Sim, que não são os valores centrais, não são os valores mais importantes. Agora, se eu for contra a diversidade, aí não vai fazer sentido. Aí você vai bater testa. Exatamente. Muito bom. Marcelo, como é que você explica a Clivo para quem não sabe nada do que é a Clivo e não entende do seu mercado, não entende... Como é que você explica para uma criança ou explica para alguém que não sabe nada sobre a Clivo? Cara, tem um jeito super rápido de explicar, que é nós somos um tratamento digital para pessoas portadoras de doenças crônicas. Nós ajudamos pessoas portadoras de doenças crônicas a terem uma vida mais saudável. Mas deixa eu dar um pouco mais de contexto para a gente entender a dimensão desse problema. 40% da população brasileira é portadora de pelo menos uma doença crônica. A doença crônica é aquela doença que persiste por longos períodos, muitas vezes para o resto da vida da pessoa. Estou falando de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto, de obesidade, saúde mental e assim por diante. A pessoa saudável usa o sistema de saúde e é perfeito para ela. Você, quando tem qualquer evento de saúde, você vai no hospital, resolve o seu problema, está tudo resolvido. A pessoa que é portadora de uma doença crônica, ela tem problemas, dúvidas e dificuldades todos os dias. Se eu tomo uma dose errada da insulina, eu posso entrar em coma e até morrer. a insulina é um hormônio que regula a glicose no sangue. Se eu tenho colesterol alto, eu tenho que tomar remédio todos os dias. O que eu faço se eu não tomei remédio hoje e eu esqueci? Eu tomo dois no processo seguinte? Eu mantenho o ciclo normal? Eu não sei o que fazer. Então, a pessoa que é portadora de doença crônica hoje no Brasil, ela custa seis vezes mais do que uma pessoa mais saudável. Se você custa mil reais para o seu plano de saúde, é 6,6 vezes. Você vai custar seis mil e seiscentos reais se você for portador de uma doença crônica. E não porque a doença crônica ela é mais cara. O problema não é esse. O problema não é a doença em si. O problema é que o sistema de saúde é preparado para pessoas saudáveis e não para pessoas que necessitam de ajuda constante. Então, o que a Clivo fez foi entendemos esse problema. Identificamos que quarenta por cento das pessoas chegam a custar oitenta por cento. São os maiores utilizadores do sistema de saúde. Então, o que eu fiz? Eu montei, nós montamos, uma plataforma que consiste em dois pilares. Tecnologia, então eu dou um aplicativo para essas pessoas, eu dou devices de monitoramento à distância, então eu estou com você 24 horas por dia. Você abriu o chat aqui do aplicativo da Clivo, tem alguém para falar com você. Tem atendimento 24 horas por dia. Exatamente. Que legal. E você tem aparelhos que medem tipo insulina e tal. Tipo a glicemia, então você mede a glicemia, se porventura eu verifico, poxa, o Miguel está com hipoglicemia, que é a baixa taxa de açúcar no sangue que é super grave, eu vou entrar em contato com você imediatamente, falar, Miguel, você percebeu que você está hipoglicêmico? Faz isso, isso e isso. Mas o meu trabalho não é reativo, Miguel, o meu trabalho ele é em cima das deficiências para empoderamento da pessoa. Eu quero que quanto mais ela use a Clivo, menos ela precise da Clivo. quanto mais tempo você está na Clivo, menos você precisa. O segundo pilar é gente, porque a saúde, a gente acredita que a saúde ela sempre vai ter o toque humano, sempre. Por mais tecnológico que nós sejamos, a gente acredita que é importante ter pessoas por trás. Então a gente tem um time clínico super diverso, a gente tem médico, a gente tem enfermeira para caramba, a enfermeira é mil vezes melhor que um médico para acompanhamento, porque o médico ele é focado em resultado, ele é focado em desfecho. O enfermeiro, a enfermeira se concentra no cuidar, de estar ali do seu lado, de tomar cuidado com você, do seu desconforto, garantir que você esteja o melhor dentro daquela realidade. Então a gente usa a enfermeira para acompanhar as pessoas, mas a gente tem nutricionista, a gente tem educador físico, a gente tem psicólogo, então você conta com esse time na retaguarda e a gente cuida de você. Então a Clivo ela é um tratamento digital, super inteligente, então a gente começa a receber informações e cada vez mais eu individualizo o tratamento. O esquema do Marcelo Nadador que pegava feedback diário do treino está de volta nisso aí, que legal. Tudo é mensurável lá, o que a gente tem de dados, quer ver um exemplo muito legal? Eu tenho uma doença crônica, eu compro uma assinatura do serviço? Na verdade, hoje a gente é B2B, então a gente trabalha para planos de saúde, a gente trabalha para grandes empresas que tem problemas com o custo de saúde. Sim. Então o plano de saúde vem para mim e fala assim, Marcelo, olha, está aqui, dessa minha base de crônicos, tem 100 mil crônicos, toma aqui, pega os mais caros, pega esses 20 mil aqui e cuida deles para mim. Então você tem uma ideia... Você dá mais qualidade de vida, mais saúde para o paciente e redução de custo para o plano. É, a gente acredita num viés em três pilares. Hoje o sistema de saúde só se preocupa com custo. A gente entende que custo é uma consequência. Claro. Então... Não só no sistema de saúde, né? É, realmente, de fato. Só que o sistema de saúde, eu fiquei muito chocado, Miguel, porque o sistema de saúde é muito retrógrado. Muito. Desde o linguajar, desde as palavras utilizadas... Você sabia que quando você vai num hospital, você é um sinistro? você já ouviu falar disso? Que a sinistralidade do seu plano de saúde está muito alta. O que é a sinistralidade? É o uso do plano de saúde. Quando você usa, você é um sinistro. Você está batendo no seu carro muito. Exatamente. Do carro também, mas para o ser humano. Pô, ninguém quer ser um sinistro. Então, a gente precisa conseguir refazer o sistema de saúde do jeito que ele de fato é. Até porque tem que ser um sistema de saúde, né? E não um sistema de doença, né? Hoje é sistema de doenças. Então, o que mudou o jogo na saúde mundial, uma das empresas que transformou isso chama-se Kaiser. É uma empresa muito parecida com o que a Prevent Senior fez no Brasil. A Prevent Senior se inspira nessa galera e não é à toa, Miguel, que a Prevent Senior consegue fazer o que ela faz, né? Eu conheci o trabalho deles, eles são nossos clientes, eles são geniais. Ah, é? O Pedro Batista, que é o head médico lá, um gênio, ele chegou, Marcelo, ó, deixa eu te contar uma das coisas que a gente faz aqui. Eles rodam a base fazendo exames de prevenção continuamente. E um dos exames que eles faziam era um ultrassom de abdômen. E eles perceberam que a quantidade de eventos, não vou falar a sinistralidade, mas a quantidade de eventos de pessoas que tinham problemas cardíacos era grande. Então ele falou, poxa, já que a gente faz o exame de ultrassom, deixa eu subir um palmo o exame e deixa eu ver como é que está a saúde das artérias do coração. E aí, com base nessa informação, ele começou a perceber quem estava mais propenso a ter problemas cardíacos. E ele começou a fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia fez com que ele zerasse a incidência de problemas cardíacos. Ele fazia uma cirurgia, implantava um extente, esse extente, ele resolvia o problema daquela artéria e a pessoa não morria mais dessa situação. então a cabeça de quem consegue investir antes... Proatividade de avaliar, de checar, de entender e de agir antes do leite estar derramado. Exatamente. Então hoje, a palavra da vez em saúde é atenção primária. A atenção primária é o que a gente faz, é a prevenção, é evitar que o problema ocorra, porque o problema ele é muito maior do que a prevenção. Você sabe qual é o momento que você mais gasta plano de saúde na sua vida? Quando? 60 dias que antecedem a sua morte. Uau. Esse é o momento que você mais gasta com plano de saúde. Tomara que demore bastante pra eu gastar pro meu plano de saúde. Todos nós. Então, veja só, tem tantas pessoas portadoras de doenças crônicas que morrem precocemente, que poderiam ter suas vidas prolongadas, que poderiam ter mais qualidade de vida. Então, nosso trabalho no fim das contas, Miguel, e esse é o propósito assim que, putz, cada mensagem que eu recebo, cada áudio que é enviado, cara, é difícil segurar o choro, viu? Porque você fala assim, caramba, olha que coisa linda que a gente está construindo. O propósito de salvar vidas, a gente diz que a gente não adiciona anos na sua vida. A gente diz que a gente adiciona vida aos anos que ainda estão por vir. Esse é nosso trabalho. e receber esse feedback das pessoas falarem como a gente impactou a vida delas é surreal. Então, hoje, quem quer ter clivo é sempre através de uma empresa. Pode até entrar em contato com a gente, entra no nosso site, etc., para a gente ver se a sua empresa já oferece. Se não oferecer, fala com a gente que a gente entra em contato com a empresa. Puxa vida, que legal. Toledo, a gente falou bastante sobre vários assuntos aqui. Um dos assuntos que a gente falou foi sobre marketing. A gente falou sobre a questão de você criar essa identidade, essa imagem pessoal, essa marca pessoal como um ativo. E eu gosto muito de marketing e sempre quero trazer alguma coisa de marketing aqui. O que você tem de uma coisa que tem funcionado para Clivo, tem funcionado para você? Alguma estratégia de marketing, algum conceito que você pode ensinar aqui que vai ser útil para quem está com a gente aqui? Cara, pode parecer clichê, mas cada vez mais eu estou tentando me aceitar como um indivíduo. Porque a gente tem mania de copiar os outros. Puxa vida, que legal. Então, e quando eu falo copiar, não entendam no pejorativo, porque às vezes você não quer ser burro, tem um monte de gente que está na sua frente. E eu quero ver, o Miguel está na minha frente em muitos assuntos. Eu vou copiar no que ele faz muito bem, mas não necessariamente aquela é a minha essência. Sim. Então, eu quero sim aprender com os erros dos outros, mas eu quero principalmente explorar a minha realidade. E eu muitas vezes fui podado quanto a isso, sabe, Miguel? Muitos lugares que eu trabalhei, eu fui incentivado a não falar as coisas que eu acreditava e falar do jeito que eu queria falar. Então, eu deixei de me comunicar por alguns períodos do jeito que eu queria me comunicar. E isso não é um negócio que você volta fazendo do dia para a noite super rápido. É um treino. Então, eu comecei a ser quem eu sou verdadeiramente. Eu comecei a me importar menos com a opinião dos outros. Porque é simplesmente uma opinião, ninguém precisa concordar com isso. Óbvio, tem gente que se incomoda, tem gente que fica frustrado e eu percebo que quanto mais verdadeiro eu sou, quanto mais honestidade eu passo, mais resultado eu tenho. É, o post mais marcante que eu lembro seu é aquele que você falou que você conhecia muitas pessoas famosas do mundo do empreendedorismo e na real a pessoa não era aquilo. Exatamente. Que aparecia no Instagram dela. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante de ver acontecendo foi ali eu já gosto de você há muito tempo já te conheço há muito tempo te respeito há muito tempo mas eu te respeitei mais ainda ali porque você teve a coragem de falar e você teve essa capacidade de se expressar e essa determinação e você estava falando e você estava me lembrando que em 2019 eu sempre tenho um plano anual de fazer que curso que eu vou fazer que treinamento que eu vou fazer que viagem que eu vou fazer em 2019 eu fui realizar um sonho de 20 anos que era fazer o caminho de Santiago isso demais e aí eu brincava com as pessoas que naquele ano as pessoas falavam Miguel o que você acha da gente ir nesse evento aqui meus amigos e tal que já tinha anos que eu fazia isso vamos nesse evento vamos nesse treinamento nos Estados Unidos e tal eu falava não, não esse ano o curso de marketing que eu vou fazer é o caminho de Santiago o curso de gestão que eu vou fazer é o caminho de Santiago o curso de estratégia que eu vou fazer é o caminho de Santiago e era uma zoeira porque obviamente não era isso mas eu sabia que ia ter alguma coisa ali que eu ia eu tava essa volta na essência essa volta na minha identidade essa volta no que é importante pra mim tinha na época meu filho mais velho tinha 11 anos e eu tava assim incomodado que assim esses últimos 11 anos passaram muito rápido os próximos 11 anos vão passar ainda mais rápido será que eu tô indo na direção certa? e eu voltei muito com essa com uma uma coisa que eu senti que cada dia que a minha perna ficava mais forte o meu espírito ficava mais forte também eu tinha mais certeza do que eu tava fazendo eu tava mais no caminho certo eu tava mais eu não tive nenhuma coisa assim de mudar tipo ah, muda tudo pede demissão e lá faz eu não tive eu só tive uma certeza tipo, segue fazendo o que você tá fazendo segue confiando segue acreditando segue fazendo isso de uma forma mais confiando mesmo acredita confia segue em frente e é que legal que você trouxe essa de a estratégia de Marx que funciona é ser você adorei isso cara, que legal tem algumas coisas bem pontuais aqui que eu quero te perguntar essa aqui é uma pergunta que provavelmente eu não vou fazer sempre mas você me conhece há muito tempo e eu sempre gosto de entender como que eu sou percebido então você que me conhece há muito tempo se alguém te perguntar quem que é o Miguel Cavalcante como que você vai explicar? Miguel é o homem do povo fala com todo mundo nunca falta assunto um cara super interessante o cara que sempre tem muitas histórias principalmente um cara que nunca está no mesmo lugar Miguel nunca está no mesmo lugar interessante cada vez que eu encontro com você você tem histórias diferentes não é sempre a mesma coisa tem gente que sempre repete o mesmo discurso a vida inteira e você sempre tem coisas novas para trazer você agrega valor sendo uma boa companhia porque tem gente que agrega valor e é chato você fala aquele cara é genial mas a pessoa não é engraçada a pessoa não é leve sabe é uma pessoa que não tem sal digamos assim você não você é um cara divertido é um cara leve você é um cara que que agrega positivamente em diversas esferas que legal puxa que elogio obrigado e você falou agora há pouco que uma das coisas que eu busco fazer é colocar a vida nos meus anos né então sério mesmo? é tipo talvez não com essa frase mas é tipo a vida está aí para você viver e você ter memória você ter história e você fazer coisas que né é story living né não é story telling né tipo é você fazer a sua história acontecer muito muito legal que obrigado que bacana e obrigado coisas de bate pronto aqui primeiro qual que é um livro que você recomenda as pessoas lerem além do O Dono né um livro que é o livro do Marcelo ó o livro que mais me transformou é eu acho que livro é muito de pessoa né e de momento é de momento né mas o livro que mais me transformou e que me trouxe muita surpresa a forma como eu cheguei nesse livro foi interessante é as curiosidades que eu descobri sobre esse livro no futuro foram muito interessantes que é o seguinte o livro chama-se Autobiografia de um Yogi esse livro é um primeiro grande mestre espiritual que veio para o Ocidente foi para os Estados Unidos e ele tem uma história muito incrível putz vale muito a pena ler esse livro quem está no momento de ler sobre espiritualidade é eu li esse livro pelo seguinte minha tia estudou filosofia e sociologia e ela é uma das pessoas mais cultas assim que eu conheço uma das pessoas que mais leu sobre esse tema e eu adorava conversar com ela e um dia numa conversa de família almoço de família ela falou Marcelinho você precisa ler o livro tal esse livro é incrível esse livro foi demais e cara ficou na minha cabeça eu era menino estava na época a única coisa que eu queria era saber eu queria namorar namorar me divertir surfar era isso que eu queria mas um dia depois de muito tempo anos se passaram eu fui num cartório e o cartório estava fechado cheguei cedo demais fui dando uma volta no shopping e cara nada me chamou atenção mas de repente uma loja eu parei buf essa loja tinha uma era uma loja meio mística meio espiritual assim e tinha um livro só um livro na frente da vitrine ela estava no centro da vitrine era uma cópia única era um livro laranja chamado autobiografia de unhoque que era o que sua tia tinha indicado pra você anos atrás na hora que eu vi aquele livro eu falei meu Deus é o livro que minha tia está mencionando entrei comprei esse livro e comi esse livro e eu li esse livro durante muitas outras vezes eu li ele depois eu li vários momentos eu releio até hoje esse livro e olha que curioso eu gosto muito de autobiografia porque eu gosto de entender a essência das pessoas então o Steve Jobs é um dos caras que eu li praticamente todas as biografias que tem disponíveis dele no mercado então eu já entendi todo ele era um cara que foi muito criticado fez muita coisa errada e eu queria entender a essência dele qual que você mais gostou de todos? o último eu gostei bastante o do Isaac que é o mais clássico que é o mais clássico eu gostei dele tem amigos que gostaram muito daquele como o Steve Jobs se tornou o Steve Jobs não foi o que eu mais gostei mas eu gostei muito daquele porque ele é denso ele tem muito conteúdo tem muitas histórias mas não foi o que eu mais gostei mas como eu já leio o Steve Jobs há muitos anos eu não vou lembrar dos outros livros mas o que mais me chamou atenção quando eu estava lendo essa última biografia foi que o livro o Steve Jobs morre e o livro continua então durante o período que ele está prestes a morrer ele faz alguns pedidos à mulher dele e um dos pedidos que ele faz à mulher dele é eu gostaria que no meu velório fosse feito no lugar tal do jeito tal com as pessoas que você já sabe que vai convidar e eu gostaria de dar um brinde para essas pessoas e o brinde que foi dado no velório do Steve Jobs foi um livro chamado Autobiografia de um Yogi uau e não só isso este livro era o único livro que o Steve Jobs tinha no iPad dele e não só isso este era o único livro que ele relia todos os anos disciplinadamente é dar de presente no seu próprio velório o livro deve ser importante para ele o Steve Jobs passou por muitas reflexões internas espirituais ele teve filha muito cedo ele não aceitou a filha dele eu até que gostaria de ler o livro da filha dele que ele não aceitou parece que é um livro muito bacana mas por ter sido um livro muito importante para mim muito antes de eu descobrir essas coisas para mim foi muito reconfortante saber pô não sou maluco apareceu de novo o livro o livro segue aparecendo o primeiro recado da sua tia você não escutou depois por acaso no shopping você escutou e depois que legal esse livro tem uma história importante na minha vida maravilha tem duas coisas que eu gosto de encerrar a conversa que é uma mensagem que você deixa para as pessoas e a segunda coisa é a gente é focado em ação em fazer as coisas em realizar então qual que é o desafio que você deixa para as pessoas que estão ouvindo você aqui alguma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto que a pessoa possa colocar em prática até sexta-feira da semana que vem e que seja grande ou pequena mas que seja fora da zona de conforto que você acha que vai ser positivo para a pessoa uma mensagem ou um desafio é a mensagem que eu gosto de passar é o seguinte eu acho que a gente veio aqui para o planeta Terra num determinado contexto cada um tem sua história mas tem uma coisa que é inadmissível é inadmissível você sair daqui deixando o mundo pior do que você encontrou eu acho que cada um de nós se todos nós nos conscientizássemos de que o nosso papel é sim construir nossa vida resolver nossos problemas realizar nossos sonhos mas a gente também tem essa responsabilidade de pensar no próximo e pensar no próximo também é pensar no que eu estou deixando de positivo para o mundo como é que eu estou tornando isso daqui um pouquinho melhor né eu acho que eu não acho ruim as pessoas serem egoístas e pensarem muito nelas não eu não acho mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o próximo também então como você pode deixar o mundo melhor antes de você ir embora né essa é a mensagem que eu reflito muito sobre isso porque muitas das minhas atitudes estão conectadas com o que eu falo é o que eu estou tentando pregar isso não é fácil de se fazer mas todo dia eu tento me preocupar um pouquinho mais disso e a segunda que eu vou fazer aqui adivinha com quem eu aprendi com a Renata Miguel eu sempre fui um cara muito espiritualizado sempre fui eu medito desde que eu comecei a ler o livro do Yogananda eu comecei a meditar mas eu nunca fui um cara que eu rezei eu nunca fui um cara que que fui ligado ao espiritual do ocidente eu fui muito mais ligado ao espiritual do oriente mas recentemente aconteceu um negócio que eu cara eu foi muito estranho cara foi muito estranho a Renata ela ela tinha ela meio que tinha perdido a fé eu perdi a fé não sei mais se eu acredito se eu não acredito e aí alguém próximo dela começou a rezar todos os dias se eu não me engano foi a mãe dela e incentivou ela falou pô faz esse programa são 63 dias onde você 63 dias você vai rezar de manhã e à noite e tem todo um jeito de você fazer isso faça isso porque a mãe dela queria algumas coisas todo mundo tem sonhos tinha alguns sonhos dela e os sonhos dela foram realizados e a Renata também tinha seus sonhos e a primeira coisa que ela pediu nessa nessa novena de 63 dias é eu quero resgatar a minha espiritualidade e ela começou a rezar todos os dias de manhã e à noite como a gente dorme juntos todos os dias de manhã e à noite ela falava agora eu vou rezar e ela rezava na cama em silêncio às vezes eu incomodava ela você sempre faz barulho quando eu estou rezando mas eu sempre via ela rezar ela teve a espiritualidade resgatada ela começou um novo ciclo de 63 dias e aí sim ela pediu alguns sonhos dela esse processo você pede o que você quer na bíblia está escrito que se você acreditar fielmente e o que você estiver pedindo for justo sobre os olhos de Deus será realizado e ela pediu na segunda vez o sonho dela mas posso falar Miguel era improbabilíssimo de acontecer mas assim sabe aquele negócio que milagre não difícil de acontecer muito improvável talvez a gente conseguisse isso em mais alguns anos aconteceu deu tudo certo deu tudo pra dar errado e os problemas foram se resolvendo se resolvendo se resolvendo se resolvendo e o problema deu eu até brinquei com ela falei cara não é possível não é possível que aconteceu isso e começou e ela continuou ela já deve estar na quarta na quinta vez que ela já faz isso ela já está rezando há muito tempo ela inclusive fez uma promessa de que se ela tivesse esse sonho realizado ela ia ter aparecido e ela vai até aparecido e eu falei poxa se isso acontecer eu vou começar a rezar e eu comecei a rezar cara eu entrei e aí olha que curioso também descobri eu já sabia porque eu já tinha lido tanto o Nizam quanto o Abílio Diniz eles rezam todos os dias o que eu não sabia é que eles fazem esta exatamente reza é exatamente a mesma coisa que está no último livro do Abílio Diniz inclusive tem um livro que é é daqui a pouco eu vou lembrar o nome ou depois eu te passo o nome para você colocar se você quiser divulgar mas o meu desafio para as pessoas é o seguinte eu comecei eu ainda estou no vigésimo terceiro dia do processo mas o que que até aqui tem sido interessante para mim eu acho que você ter fé é um ato de humildade é um ato é um ato de você começar a entrar em contato com a maior força que existe no mundo que é a força criadora deste universo nós não sabemos muitas das perguntas que a gente faz então eu acho que sim você pode ser uma pessoa científica assim como eu sou eu sou programador tudo num computador é zero e um mas eu acho que é um ato de humildade você se conectar com essa energia universal criadora do universo e se foi possível este universo ser criado porque que você não pode minimamente sintonizar nas coisas positivas que você quer trazer para o mundo e pedir isso e orar então eu tenho orado todos os dias a Renata me ensinou mais uma dessas coisas e as coisas que eu estou pedindo já começaram a acontecer eu estou assim embasbacado com esse processo todo cara muito espiritualizado sempre fui mas nunca rezei e comecei e provavelmente não vou parar tão cedo porque eu vejo que é um momento seu consigo mesmo todos os dias de manhã você reza e é uma reza muito linda para você começar o dia bem sabe e quando você fecha o dia a mesma coisa então meu desafio para as pessoas é resgatem sua espiritualidade essa novena ela é muito poderosa se conectar com essa energia universal é ter um poder muito grande independente do que você acredita tá puxa vida Marcelo muito obrigado não era isso que você esperava né Miguel a gente falou aqui sobre filosofia espiritualidade era justamente o que eu desejava não o que eu esperava né que fossem coisas especiais e fossem coisas de verdade mesmo muito obrigado que alegria ter você aqui demais fala qual que é o seu instagram aí para o pessoal te marcar eu quero que convidar quem está ouvindo a gente aqui a tirar um print e marcar a gente no instagram arroba mcavalcantico e no final e arroba marcelotoledo marca lá e deixa uma frase deixa uma mensagem deixa o que que mais te marcou dessa nossa conversa que incrível marcelotoledo é empreendedor programador e muito mais do que isso né pessoa muito especial amigo de longa data pessoa que eu admiro e respeito há muito tempo bom ter você com a gente aqui obrigado quando você me fez o convite nem demorei quantos segundos para dizer óbvio Miguel nem fazer convite é só me dizer a hora e o dia que eu estarei lá quase que eu perco né achei que era em agosto ele acertou o dia e errou o mês ele chegou e falou assim pô até amanhã eu falei caraca será que o Miguel mandou mensagem errada aí eu falei Miguel vê seu whatsapp rápido a gente vai ter que mudar o horário mas deu tudo certo pô então obrigado pelo convite parabéns por você ter voltado esse projeto incrível tô muito feliz cara é que você tenha voltado porque eu acho que o Man in the Arena foi o precursor de todo esse movimento cara vocês foram o maior podcast que existiu de negócios vocês fizeram um trabalho incrível e eu fiquei muito triste quando ele parou e agora eu fiquei muito feliz que ele voltou então vida longa ao Man in the Arena que legal e pra encerrar aqui várias coisas que a gente falou aqui lembra disso que eu tenho comigo que tem três verbos que a gente deve buscar viver todos os dias que é evoluir servir e curtir e esse projeto aqui eu tô fazendo as três coisas né eu tô evoluindo eu tô buscando servir porque a gente vai levar conteúdo conhecimento pra mais gente e eu tô né me divertindo curtindo fazendo isso muito obrigado Marcelo Toledo valeu galera até mais obrigado Miguel até mais tchau 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 Obrigado.